Nós estamos com 71 participantes aqui na sala, lembrando que essa palestra de hoje está com mais de 100 inscritos, assim como a palestra da manhã também. Essa da noite conta com bem mais de 100 inscritos, a gente vai aguardar uns minutinhos para o pessoal chegando, quero registrar aqui já a presença do professor Raul, que foi o nosso convidado pela manhã, o professor Emerson também já está por aqui, o professor Alex Paoli. Bacana, olha um pouco, boa coisa boa. Obrigado. Bacana. Mais de 80 pessoas já em sala, quero agradecer já para a gente de todos, de irmão. Vejo aqui muitas carinhas conhecidas lá de Missão Velha, quero agradecer aqui ao Carlinhos da ONS, os alunos de outras universidades, de manhã tinha gente aqui da Federal de Goiás, e a gente, nós que fazemos o Glicom, nós ficamos imensamente felizes com o alcance que os eventos que temos realizado, né, tem tido, com muitos acessos também no YouTube, né. A gente fica muito feliz porque a gente fala de literatura, né, e graças a Deus temos o nosso, temos conseguido atingir um bom público. Então vamos lá, Ana? Você, vamos, vamos, a início, você apresenta o evento e eu, a maestrante, vamos de prática. Tudo, tudo bem, Saulo? Podemos, podemos iniciar? Tudo ótimo. Boa noite, gente, bem-vindos a mais um evento organizado pelo Glicom, sejam todos muito bem-vindos, os alunos, a gente agradece especialmente o professor Saulo, que topou mais uma vez em conversar com a gente, então, enfim, é sempre muito bom, é uma honra, e a gente agradece especialmente ele. Mas agora eu vou falar então um pouquinho como que surgiu a ideia desse evento, desse mini-evento, né, porque são duas palestras, uma já aconteceu de manhã, agora essa é a segunda, e na verdade tudo começou justamente com o professor Saulo e com a professora Samara, Samara, desculpa. A professora Samara convidou o professor Saulo para fazer uma fala na aula dela de Literatura Brasileira 3, e, enfim, a partir desse encontro ela foi da ideia de fazer uma atividade do Glicom em comemoração aos 200 anos de nascimento do nosso poeta, o nosso Plinada, gente, homenageado, que por acaso é o Bob Elé. E aí o que acontece? Ela veio para a gente, ela conversou isso com a gente, eu e a Cassia, a gente topou a ideia, a gente achou uma ideia muito boa, e eles nos aqui então. Então foi assim que surgiu, graças justamente ao participante, ao palestrante de hoje e à a professora Samara, que deram aí o pontapé inicial para esse evento que agora a gente está, enfim, executando, né. Bom, lembrando mais um pouquinho, né, só um pouquinho aqui, a gente está homenageando Baudelé com 200 anos de nascimento dele, né, que ele influenciou poetas simbolistas, ele inaugura a tradição em que a modernidade é percebida e trabalhada na literatura, temática, estruturalmente, e sua obra mais famosa é a Flores do Mal, do nosso Plinada, Flores do Mal de 1857, que fundou uma nova tradição literária, cuja influência ultrapassou a França, que é, por acaso, de onde ele é. É isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, muito obrigada, agora eu passo a palavra à professora Samara, que vai apresentar o professor Sal, que tão gentilmente a conversar com a gente mais uma vez. Obrigada, gente, bem-vindos. Obrigado, senhora. Boa noite, boa noite a todos, boa noite aos alunos, né, aos nossos alunos lá de Missão Velha, que estão aqui, né, aos convidados, né, aos participantes, aliás, de outras universidades, né, aos colegas, professores que também estão aqui nos prestigiando, né, e um agradecimento especial ao Sal, que tem tão gentilmente aceito, né, promover esses eventos junto, né, com a gente, participou do Veredas, né, aceitou o convite para dar uma aula sobre as Flores do Mal na disciplina, e como a professora Ana disse, né, dessa aula, a gente se deu conta que hoje o Baudelé, né, é o bicentenário de nascimento dele, e por isso nós estamos aqui, né. Dito isso, eu vou fazer uma breve apresentação, né, do currículo do professor Sal, e em seguida eu passo a palavra para que ele possa realizar a sua fala. Professor doutor Sal de Araújo Lemos é graduado em comunicação social, né, jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, e em Letras, pela Universidade Estadual do Ceará US. Mestre em Literatura Brasileira pela UFC, em 2011 publica sua dissertação em livro intitulado Expectativas Heroicas, Mito, História e Literatura em Parabelo, de Gilmar de Carvalho. Doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará, com estágio Sanduíche na Universidade de Picard de Juiverno, na França, auxiliado por Bolsa Capes, professor assistente de literatura de língua portuguesa do curso de letras, licenciatura plena da U.S., no campus, né, no campus da U.S., em Iguatú, a FECU, Ciências e Letras de Iguatú. O professor tem experiência na área de ensino e pesquisa, literatura em língua portuguesa, literatura de franje, que existe suas relações com as demais ciências humanas, sobretudo filosofia. Enquanto a pesquisa atua principalmente nos seguintes temas, literatura comparada, literatura brasileira contemporânea, literaturas do século XX, algumas filosofias modernas, desde Friedrich Nietzsche e a relação desses temas com a política no sentido geral. Atualmente, coordena o projeto de pesquisa e iniciação científica Artes Modernistas, estudo comparativo entre a poesia de Mário de Andrade e Oswald de Andrade e a pintura de Anílio Monfatti e Marcila do Amaral. Grupo de estudos, poesia brasileira do século XX, leitura e diálogos. Eu passo a palavra ao professor Salvo, que hoje profere conosco aqui no evento 200 anos de Bordelé, a fala, duas confusões a partir de Bordelé. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com vocês, pessoal de Missão Velha, da Urca, pessoal do Cariri, pessoal de Fortaleza, pessoal da professora Carolina, que vem de Minas, ou algum lugar assim. Por aí, né? Enfim. Enfim, vocês todos, professor Raul, que deve ser recifense, pernambucano, alguma coisa do tipo. Eu estou só fazendo a especulação aqui do sotaque do povo, né? Enfim, pessoal lá de Fortaleza, que migrou pro Cariri, que é a Samara. Pessoal de Iguatu, alunas e alunos, que pra onde eu vou eu tento levar comigo, de alguma maneira, e levar pelo universo virtual é mais fácil, né? Então, boa noite a todas e todos vocês. Muito obrigado a Samara, é vocês que fazem o Glicom pelo convite, né? Eu fico feliz, fico honrado, né? A terceira vez que eu participo de uma atividade é convite de vocês, é um grande prazer pra mim, né? Tem sido um suporte muito grande esse tipo de atividade durante essa pandemia, né? Com todo o contexto de impacto, que a gente não precisa nem ficar falando, né? Mas que a gente vê todos os dias, né? Em números de milhares, né? E, então, é um suporte muito grande. Já é uma atividade que seria prazerosíssima em qualquer situação, né? Tá aqui conversando sobre essas coisas de que a gente gosta, esses livros, essas escritas, essas criações, essas imaginações que a gente gosta. Então, nesse contexto, tem um papel político, inclusive, eu creio, reforçado, né? Muito obrigado, gente, por me chamar pra conversar aqui com vocês, tá bom? Eu vou projetar aqui os slides que eu fiz, tá? É uma janela. E... Cadê? Tá aqui. Então, tá aparecendo aí pra vocês, gente? Tá mal, né? Então, bora lá, né? Vamos aí conversar com o Baudelé, né? Duzentos anos depois. Do nascimento dele. Bom, duas confusões a partir de Baudelé. Que história é essa, né? Que título é esse, né? Eu trago os títulos, assim, né? Que ninguém entende coisa com coisa. É de propósito mesmo, né? Vamos puxar aí essa conversa, vamos ver onde é que a gente chega. Eu procurei fazer um recorte muito específico, tá? De duas questões que eu observo na obra do Charles Baudelé. Então, vou pegar essas duas questões e vou desenvolvê-las o máximo possível, vou desenvolvê-las do jeito mais aprofundado que eu conseguir, e espero mais simples, né? Mais acessível. Tá certo? É uma fala que tem um recorte bem específico, bem diferente nesse sentido da outra proposição que a gente trouxe aqui em março com o pessoal da Literatura Brasileira 3, da Samara, tá? Então, bora lá, né? Baudelé aí, todo charmoso e tal. Bora, né? Passa, cara. Então, né, eu chamo essa atividade de uma realização do grupo de estudos que a gente coordena, o pessoal de Guatu, da FECLI, né? Grupo de Estudos de Poesia Brasileira do século XX, Leitura e Diálogos, tá? É uma atividade do grupo, não deixa de ser. E, bom, vamos lá. Vou explicar o título e o recorte dessa fala aos poucos, ao longo da conversa, tá? Não vou fazer que nem outras vezes explicar no começo. Estou explicando ao longo da conversa, aos pouquinhos. Quando eu tiver explicado satisfatoriamente, creio, eu vou dizer até aí, ó, galera, expliquei. Viu? Vou começar essa fala aqui com uma citação de um ensaio do Baudelaire. O Baudelaire, como a gente sabe, fez muita crítica literária, fez muita, principalmente, crítica de arte. Escreveu muito sobre pintura e outras manifestações artísticas do período. Mesmo consideradas menores, como a bijuteria e tal. E, então, vou pegar o ensaio lá do pintor da... Desculpa, um trecho do ensaio O Pintor da Vida Moderna, um famosíssimo ensaio em que o Baudelaire teria, então, começado a propagar o termo modernidade, a palavra modernidade, e dar o sentido, um dos sentidos que a palavra vai ter na posteridade do Baudelaire, depois, né? Que ele é usado nesse ensaio, certo? Mas a gente sabe que esse ensaio trata da obra de gravuras de um cara que quis ficar anônimo, não quis ter o nome divulgado na publicação do ensaio da época, o Constantin Guy. O nome dele é expresso no ensaio só por iniciais. São imagens que parecem um pouco com a linguagem dos quadrinhos, com a linguagem de certas ilustrações que a gente observa muito em diversas mídias, né? Nos animes, desenho animado, os quadrinhos, né? Pela internet e tal. Parece muito um pouco com isso, engraçado. E o Baudelaire vai exaltar o caráter de captação dos aspectos efêmeros, bastante passageiros, da vida urbana lá no século XIX. Eu vou falar isso nos slides também, eu só vou fazer uma introduçãozinha. Uma passagem também muito famosa, em que o Baudelaire vai dizer, a modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade, o eterno e o imutável. A arte, então, é um composto, sendo que metade é transitório, é efêmero, é contingente, é passageiro, é o presente imediato que se perde, e a outra metade desse composto seria um aspecto imutável, que se mantém. Não pode dizer, uma das interpretações possíveis é que a arte é feita da vida de uma época, mas por continuar sendo chamada de arte e tendo a função social e artística dada à arte, e isso seria o complemento eterno e imutável dela. Isso seria uma possibilidade de entender isso que ele está falando em referência às ilustrações do Constantin Gris, que não era um pintor, aquelas imagens estáticas, bem paradas, dos reis, dos nobres, aquela cena que está todo mundo posando mesmo, mas de cenas como se fossem fotografias que você tira no meio do tempo, como se diz, na passagem das pessoas, você tira uma fotografia, assim eram as ilustrações do Constantin Gris. Só para complicar aí o percurso, uma folha de rosto de uma edição francesa, da primeira edição, no caso, das Flores do Mal, em francês, Le Fleur de Malle, Charles Baudelaire, o brasão da editora, Paris, tal, tal. Então, assim, olha, gente, quando você pensa que a arte tem um aspecto transitório, passageiro, e ela tem também uma parte dela que é eterna, imutável, isso aí sugere a gente uma perspectiva neoplatônica, vamos dizer assim, né? Ah, ela é parte transitória, se refere ao momento presente, mas parte dela também é algo eterno, que dura para sempre. Aluno de letras, aluno de literatura, costuma ver em algum momento, algum professor dizer que um cara, lá na Grécia antiga, tipo uns quatro, cinco séculos antes de Cristo, chamado Platão, ele vai dizer que, além do nosso mundo material, em que tudo se transforma, se decompõe, se refaz o tempo todo, os corpos morrem, os corpos nascem, os corpos se transformam, sofrem a ação do tempo, além desse espaço material, em que tudo é movimento e transformação que a gente vive, existiria também um espaço de realidade imaterial, em que ideias puras, essências puras das coisas que existem aqui no nosso plano, estariam lá eternamente. Então, esse espaço onde tem, então, uma ideia ou uma essência pura da justiça, da verdade, da beleza, então, essa afirmação do Baudelaire, nesse ensaio, ela sugere, então, uma percepção platônica do universo, que a arte, ela tanto tem algo de transitório que muda, mas ao mesmo tempo, ela é eterna e imutável. A gente escuta muito essa afirmação de que a arte é eterna. Um questionamento possível é que a arte não, a gente não sabe se ela é eterna, a gente não sabe, não tem a menor ideia, na verdade, a gente tem a fé que isso aconteça, mas a gente não tem como dizer que a arte vai durar para sempre. Esse é o nosso ato de fé que quer isso. Ela é uma instituição que tem durado, ela se refaz, mas a gente não tem essa garantia. Então, eu queria contrapor essa leitura mais platônica, essa leitura que a nossa existência material que se relaciona a uma essência pura que existe num além, numa espécie de céu, para o Platão ainda não é um céu, mas é algo que o cristianismo, inclusive, vai absorver como o que é chamado de céu, pela Idade Média. Então, eu queria pensar outra possibilidade, que não é essa. Vou fazer um confronto da citação do Baudelaire, que diz que a arte é meio efêmera e meio eterna, uma mistura disso, com a citação do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, o filósofo lá do século XIX. Nietzsche diz assim, lá no livro dele, que se chama Gaia Ciência, um fragmento 109 desse livro. Sabemos, aproximadamente, o que é o orgânico, o que é a matéria viva. E o que há de indizivelmente derivado, tardio, raro, acidental, o que percebemos somente na crosta da Terra, deveríamos reinterpretá-lo como algo essencial, universal, eterno, como fazem os que chamam o universo de organismo. num contexto um pouquinho diferente, a gente pode entender aqui, as coisas que duram muito, a gente começa, por convenção, por costume, a dizer, isso aí só pode ser eterno, isso aí só vai durar para sempre. Tanto coisas na natureza, como criações humanas também. isso aí é imortal, isso aí é eterno. Mas isso é uma... a gente não tem como afirmar garantidamente essa eternidade. Acho que a palavra eterna, ela diz mais da nossa ânsia de eternidade do que de uma constatação de que exista algo eterno, de fato. comprovadamente eterno, pelos sentidos da percepção. Então, gente, a citação do Nietzsche, ela pode incentivar o seguinte pensamento, nós chamamos de eterno em nossa ânsia, como eu acabei de falar, em nossa ânsia de continuidade, aquilo cuja duração desconhecemos, já que não temos garantia de que nada seja eterno. Eu queria associar essa discussão aí, quer dizer, o eterno, o que o Baudelaire chama de eterno, mas em que ele contrapõe ao que ele chama de transitório, de passageiro. Então, o que seria esse eterno? Será que a gente entende só que uma coisa é eterna mesmo, porque a gente quer acreditar que é eterno, ou a gente poderia entender de outra maneira? É isso que eu quero propor aqui, uma outra compreensão, um desvio de rota mesmo, uma interpretação mais arriscada para a palavra eterno aí, no contexto cultural do que estava acontecendo ali em torno da vida e da obra do Baudelaire lá no século XIX. E falando de século XIX, peguei dois autores aqui, autores mais ligados à história, ao estudo da história, o Edward Palmer Thompson e o François Hartog, o ensaio do Thompson e um livro desse François Hartog, que eles vão discutir um fato que aconteceu na vida, na sociedade do século XIX. O ritmo de vida gradualmente, ao longo do século, ao longo das revoluções industriais que vão acontecer no século, do progresso tecnológico devido a essas revoluções industriais, petroquímica e elétrica, isso vai gerar uma transformação na vida urbana da época, em que o ritmo de vida vai se acelerar muito mais. Se no começo do século ainda era muito comum, as fases do dia, da jornada de dia que a gente tem, serem guiadas por fenômenos na natureza, por exemplo, frequentemente, pela posição do sol no céu, vamos quando o sol estiver subindo, vamos quando o sol estiver no meio-dia, vamos lá fazer tal coisa quando o sol estiver baixando, e o ritmo de vida era muito mais calmo e tranquilo, no momento que você tem um relógio guiando a vida das pessoas, tudo passa a ser mais agitado, o ritmo de vida passa a ser mais acelerado, é como se o tempo se tornasse mais acelerado. Não é que ele se torna de fato. O uso de relógio começa a se difundir mais ou menos ali depois do renascimento, mas o relógio guiando, o relógio, digamos, dominando cada momento da vida das pessoas ao longo do dia, você vai ter isso no século XIX. Então, simbolicamente, você tem uma aceleração da vida cotidiana. Essa aceleração, ela muda a nossa percepção do tempo. Parecia que o dia era mais longo, que dava tempo de fazer mais coisas, e de repente parece que o dia não dá tempo de fazer nada, o dia é super curto. Hoje em dia, então, atualmente, a percepção de tempo, ela tem se acelerado ao longo dos dois últimos séculos, tem se acelerado ao longo das décadas, e a gente tem realmente a impressão de que um dia é pouco para fazer uma série de atividades que a gente quer fazer. A gente tem a impressão que o tempo é acelerado. Essa sensação de aceleração do tempo, ela vai produzir também, certo, gente? Ela vai produzir isso que eu digo aí nesse slide aí, né? O Edward Palmer Thompson e o François Hartog, nesses textos aí que eu mencionei, eles comentam como no século XIX a percepção do tempo se acelerou, em geral, ao passo que se manteve a nostalgia pelo passado. a sensação de inadaptação que buscava refúgio no passado ou no futuro, né? Quanto mais o tempo se acelera, mais as pessoas tendem, muitas vezes, a querer um refúgio em outro tempo, em outra época. Querer voltar para o passado ou, de repente, querer ir para o futuro, né? Então, você tem muita manifestação cultural de caráter saudosista, passadista no século XIX, assim como muita manifestação cultural de caráter futurista, no sentido de utópica, voltada para uma utopia futura, como uma forma de lidar com a dificuldade que se enfrenta no presente. A vida agitada, né? Das sociedades burguesas, capitalistas, europeias, ao longo do século XIX, cada vez mais agitada. Certo? Então, essa aceleração do tempo, ela faz com que a gente se perca um pouco no nosso presente, com o nosso passado ou um passado que a gente idealiza e com o futuro que a gente projeta. Porque, claro, a gente não sabe como é que é, mas a gente espera que ele seja de tal jeito. Quanto mais acelerada a nossa vida, mais a gente tem, às vezes, uma vontade, um impulso de ir para outra época, ir para outro tempo. Certo? Gente, quem quiser, sei lá, perguntar alguma coisa e tal, deixar para o final ou perguntar agora, bom, fiquem à vontade, tá? Tem problema a qualquer momento a gente comenta alguma coisa, tá bom? Espero que vocês estejam aí. Eu estou tentando aqui falar de um jeito bem, mas bem tranquilo e tal, né? Não sei se eu passo muita tranquilidade, não, se eu sou o cara que fala bababababa. Mas, vou tentar transmitir uma calmaria aqui para a gente assimilar bem a discussão, certo? É uma foto aí, né? De Paris, no século XIX, a Catedral Notre-Dame de Fleur, né? Tem no centro de Paris, no centro histórico de Paris, quer dizer, aí já mostra um pouco dessa agitação da época. Isso aí já não tem mais cara de área rural, área camponesa, né? Passa uma pessoa, duas horas depois passa outra, você já vê uma certa agitação. Certo? Então, assim, na vida, né? Cada vez mais agitada da modernidade capitalista, o atrito entre o presente inevitável, que o presente é inevitável, se você se propõe a viver nele, né? O atrito entre o presente inevitável e os resquícios ou ânsias de outras épocas, esse atrito se intensifica. Que nem eu estava falando, certo? Quanto mais se agita a vida, mais às vezes a gente lembra de outro período com saudade, às vezes nem foi tão bom, mas a gente lembra como se fosse uma maravilha, né? Ou pensa num futuro melhor. Isso a gente tem uma certa, uma certa, digamos, oscilação na nossa percepção do tempo, né? Mas na dimensão do desejo mesmo, né? De uma vontade pessoal. Na citação do Baudelaire, né? Considerando o contexto das transformações de sua época, desse século XIX, que eu estou contextualizando aqui na perspectiva da passagem do tempo e das atividades diárias das pessoas, né? Quanto mais as transformações industriais modificam o cotidiano urbano, tá? Então, nessa citação de Baudelaire, considerando esse contexto lá, o eterno talvez possa ser compreendido como que pertence a outro tempo que não do presente imediato. Esse presente que é sede do transitório, do efêmero, certo? O eterno talvez seja o nome que a gente dá a outro tempo, a uma coisa que dure mais, que também seja efêmera, mas não tão efêmera, não tão passageira quanto que a gente vivencia imediatamente. É outra, digamos, é outra textura, é outro ritmo, é outra velocidade do transitório. O eterno, provavelmente, é tão transitório quanto que a gente chama de transitório, mas menos. Tá? É outro transitório, é um transitório mais lento. Certo? Né? Quer dizer, a obra de arte, ela é feita, então, para o Charles Baudelaire, desse confronto entre o presente imediato, as coisas que a gente já observou aqui agora, e uma perspectiva de eternidade, a perspectiva de que ela dure, né? A eventual fato de que essa obra toma contato com coisas de outras épocas, de outros momentos. Tá? Quer dizer, o eterno seria, então, uma máscara, uma espécie simbólica, metafórica, de máscara, do que não cabe imediatamente na palavra transitório, do que é menos transitório do que o transitório comum, habitual. Certo? O eterno como a possibilidade de a obra de um tempo se conectar com outros tempos, de se reatualizar, de ser relida em outro contexto. Nesse sentido, então, eu proporia o seguinte, que a modernidade para o Baudelaire, no aspecto temporal, ela é um conflito de tempos. É o fato de que a gente está o tempo todo oscilando entre o nosso presente inevitável e uma ânsia de voltar para o passado e uma ânsia de ir para o futuro e uma mistura dessas três possibilidades da nossa mente. Isso marca a modernidade. É um dos marcos, é uma das... A gente teria muitas maneiras de tentar qualificar a modernidade, tanto no sentido cultural, no sentido artístico e tal, pela perspectiva do tempo, uma maneira de definir a modernidade seria isso. Uma tendência a um conflito de tempos, tanto na obra como na nossa mente. Tanto na obra artística, que às vezes vai lá na Grécia Antiga, não sei o quê, a obra do Baudelaire. Vai em referências mitológicas clássicas, vai no Cisne, vai lá nos mendigos que estão caminhando lá pela capital parisiense, vai na damba bem vestida, provavelmente, de acordo com a moda da época. Quer dizer, tem uma mistura de tempos aí, tanto nas nossas ansiedades mentais, como também registrada na obra. E a obra do Baudelaire é um exemplo disso. Está certo? Então, assim, nesse ensaio, no pintor da vida moderna, o Baudelaire estuda a obra do Constantin Gui, que nem eu falei, e ele inventa o sentido, o termo até que já existia, mas o sentido do termo, se eu não me engano, ele já estava na obra do Chateaubriand. Essa informação não é muito segura, tá? Do René Chateaubriand, famoso romântico francês. Qualquer coisa, depois, eu corrijo para vocês. Mas ele inventa um sentido para o termo modernidade, né? Que se pode entender, então, como confronto entre a percepção do tempo cotidiano, efêmero, e a percepção psicológica do tempo para o indivíduo burguês, em sua ânsia eventual ou costumeira, né? De estabilidade, né? Modernidade, gente, entre outras muitas coisas, é o fato de que a gente está aqui numa correria o tempo todo, mas a nossa mente quer estabilidade, quer perenidade, quer eternidade, né? Modernidade é o fato de que a obra traz um pouco dessa confusão entre tempos, né? Dessa confusão entre um imediatamente presente, entre um passado longínquo, muitas vezes, e a perspectiva de um futuro melhor, certo? Isso é muito típico de muitas obras da modernidade, tá? E da obra do Baudelaire também, que eu estava falando. Aqui nessa imagem, a gente tem uma das ilustrações do Constantin Gui, né? Ressalto esse aspecto do efêmero que a gente pode ver aí, né? Uma rua ou um boulevard de Paris, né? Aqueles, aquelas ruas super largas que também eram um caminho de passagem, né? Os boulevards, né? Você vê umas mulheres aí com aqueles vestidos longos até o pé, né? Aquela armação em torno da cintura que faz o vestido assim parecer que ele tem um monte de pano embaixo, né? Tinha também, mas tinha as armações de madeira, né? Uma carruagem mais ao canto direito da imagem, né? Uns homens de cartola, cartola, aquele chapéu que tem, que é bem alto, né? Tem as abas de um chapéu normal, mas ele é bem alto, vestidos, né? De ternos, gravatas, provavelmente, né? Um homem numa carruagem, carruagem de duas rodas, né? Puxada por um cavalo, um prédio mais longe, tudo meio borrado, como se fosse um dia de inverno, né? que tem aquela névoa, né? Aquela névoa, a gente não vê tudo claramente, é tudo meio escuro, né? Meio borrado, a gente vê as pessoas, mas não vê muito nitidamente, tá? Eu tô fazendo aqui a audiodescrição, tô procurando fazer a audiodescrição das figuras que eu tô usando, tá? Repito, porque do pessoal que vem comigo lá da FECRI, nós temos dois alunos que são cegos e são excelentes alunos, melhores do que muitos alunos que enxergam por aí, viu? Desculpe o povo que enxerga, né? Sem querer ser chato, né? Que são a Ediland e o Marcos, boa noite Ediland e o Marcos, né? Então, procurando fazer a audiodescrição aqui, melhorzinho, né? Detalhadinho, por isso que eu fico descrevendo os quadros, tá? Então, gente, essa confusão eventual entre percepções de tempos distintas, né? O fato de você estar aqui, por exemplo, olha a situação, você tá aqui, no momento presente, de repente você lembra de algo passado, com uma força tamanha, que parece que você foi lá no passado e voltou. Muita gente, talvez todo mundo, já teve esse tipo de percepção, né? Muita gente já teve. Isso, por exemplo, é um dos temas principais da obra do romancista francês do século XX, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. A obra começa exatamente com isso. Ele queria falar do passado dele, não consegue, de repente, ele ter uma lembrança dessa por um estímulo sensorial, um docinho, uma bolachinha que ele comia na infância, um chá. Aí, ele de repente vê o passado, aí ele diz, aqui é o tema do meu livro, né? Esse tipo de confusão entre passado e presente, por exemplo, é disso que eu estou falando, né? Você observa, por exemplo, lá nas confissões do Santo Agostinho, né? Aquele intelectual lá muito valorizado pela tradição cristã, né? Católica, principalmente, que escreve um livro que é meio de memórias, mas também é a memória de vida, mas é a memória intelectual do que ele aprendeu na vida. Aí, lá no livro 11 dessas confissões, ele vai falar disso, né? Porque, às vezes, a gente parece que está no passado e no presente ao mesmo tempo, na nossa mente. Certo? Então, é um exemplo de obra que trata disso, né? Dessa confusão de tempos, dessa mistura de tempos distintos, de como um tempo pode interferir no outro, pode tocar o outro de uma certa maneira, né? Aí você tem outras obras que nos ajudam a entender essa percepção e que me ajudaram também aqui a fazer essa leitura desse contraponto entre eterno e efêmero no ensaio lá do Baudelaire. Certo? Quais são essas obras, né? Aí já são obras mais recentes. O Agostinho não, né? É um escritor ainda da Idade Média, mas a gente tem obras, a gente faz um pequeno percurso aí, né? A segunda consideração intempestiva sobre a história do Nietzsche, né? Em que ele vai dizer que vai propor um modelo de história crítica em que você, na sua época presente, lê o passado criticamente em vez de querer ter a ilusão de que você vai trazer o passado como ele aconteceu. Hoje em dia, esse é um ponto comum nos estudos de história, né? Considerar que ninguém conta o passado como ele aconteceu, porque a gente não tem mesmo como saber. Não sobrou ninguém para contar a história, né? Mas a gente faz uma recriação do passado e essa recriação, quanto mais crítica, quanto mais tentar se apropriar do passado, melhor. Aí eu citaria aqui também um texto que tem a ver com isso, que é do Walter Benjamin, sobre o conceito de história. Ele trata desse tema também, desencavar o passado e trazer os agoras que estão guardados lá no passado. Muito legal isso, né? Agoras que estão guardados no passado, por quê? Porque são fenômenos, coisas que aconteceram antigamente, há séculos e tal, milênios, mas que tem muito a ver ainda com problemas do presente. Isso aí, nesse sentido, o Benjamin vai falar desses agoras que a gente traz do passado. Até esqueci de colocar aqui nessa listinha aqui, né? Mas então você teria esse livro do Nietzsche, né? Você teria o ensaio do poeta e escritor norte-americano Thomas Stearns Elliot, importantíssimo para o modernismo internacional, começo do século XX ainda, ele escreve esse ensaio que diz isso, o talento individual de um poeta, ele refaz a tradição, quer dizer, o próprio Elliot fez isso, ele pega a leitura dele que ele vai ter do Shakespeare, do Baudelaire, de uma série de outros poetas europeus e vai fazer uma leitura individual dele, dessas influências, ele vai escrever uma obra que não é igual a obra de nenhum desses. Então aí o presente vai pegar o passado e incorporá-lo, assimilá-lo. Você tem o ensaio do Jorge Luiz Borges, maravilhoso, em mais de um sentido, escritor argentino, que ele vai dizer que a obra do Franz Kafka, importantíssimo escritor do século XX, a obra do Franz Kafka ela cria precursores. A obra do Franz Kafka fez ele pensar o Borges em vários autores, ela o fez pensar em vários autores que não tinham nenhuma relação consigo mesmos ao longo da história da literatura. Mas ele só fez essa relação entre esses escritores por causa da obra do Kafka. Então é como se se dissesse assim, que o Kafka criou seus precursores, seus antepassados literários. Quer dizer, a nossa percepção de uma obra do presente nos ajuda a modificar e entender o passado, a interferir de um certo modo, participar do passado de uma certa forma. E você tem outro texto que eu mencionaria que é um ensaio também muito conhecido do pessoal que tem contato com a literatura contemporânea, que se chama justamente O que é o Contemporâneo do Diorgio Agamben, é um filósofo italiano, ainda vivo, e que ele vai falar que uma característica importante do contemporâneo é o que ele chama de anacronismo. Não o anacronismo no sentido habitual da palavra, de você, tipo, estar defasado no tempo. O tempo passa, você não se modifica, você fica para trás. Anacronismo tem sentido habitual. Mas o Agamben fala do anacronismo no sentido de uma coisa do passado ser olhada no presente de uma forma diferente, claro, como foi olhada no passado, e isso gerar significados que ela não tinha no passado. Então, aí é um conjunto rápido de autores que vão pensar essa relação do passado e do presente em que ambos se modificam. O que a gente pode entender um pouco, rapidinho, muito resumidamente, falando com esses caras, se o passado naturalmente vai influenciar o que a gente entende como presente, o que a gente tem como presente, a nossa experiência, a nossa percepção do atual, vai modificar o passado no sentido de modificar a compreensão que a gente tem dele. Como a gente não tem nenhum sobrevivente, nenhum Highlander, lembra o Highlander, behavior imortal, o que o cara vivia desde a Escócia do século XVI, como você não tem nenhum personagem desse dando sopa por aí, a nossa tentativa de entender o passado também é uma modificação do passado. Certo? Então, para pensar aí esse confronto entre o efêmero e o eterno do Baudelaire, esse confronto que modifica ambos, entre o passado e o presente, que confunde ambos, que faz, às vezes, o indivíduo estar confuso entre passado e presente, entre épocas. e conflito esse que vai ser registrado em muitas obras literárias da modernidade, como a obra do Baudelaire, a gente poderia entender isso um pouco a partir desses autores aqui, tá? Quem quiser depois registrar referência de um modo mais... pegar o nome desses autores e lê-los, de repente, eu passo aí os slides para a Samara tranquilamente, tá bom? Continuando, tá, gente? Gente, eu queria pedir ao pessoal do Glicol, de repente, assim, que visse as perguntas que estão sendo feitas e que qualquer coisa eu respondo todas, qualquer coisa não, a ideia é responder todas aqui, tá? Eu vou responder rapidinho só o nome do ensaio do Benjamin. Enquanto eu estou me lembrando. Gravação do YouTube e o cara parando aí para bater papo com a galera no chat, né? É que pode. Bora lá, né? Então, a disparidade de tempos, disparidade que acomete o indivíduo e que acomete a obra literária, a disparidade registrada na mente do indivíduo, na sua experiência cotidiana e na obra literária é a primeira confusão que nós gostaríamos de destacar na obra do Baudelaire, tá? É mesmo uma confusão entre tempos, uma disparidade entre tempos, tá? É algo que está na obra e se manifesta de diversas maneiras, né? Uma linguagem mais formal, no certo modo, Baudelaire faz um pouquinho isso, né? Ele tem um tom de linguagem, o uso, as formas poéticas que ele usa, o soneto, por exemplo, são formas tradicionais, né? Já se praticava, na época do Baudelaire, você já tinha o alto ritmo, por exemplo, já se praticava o verso livre, mas o Baudelaire praticamente não usa o verso livre, ele se aproxima do verso livre dos seus poemas em prosa, né? Então, mas o Baudelaire tem momentos que tem um registro mais formal, mais clássico, e tem outros um registro mais cotidiano, como de cronista do século XIX mesmo, né? Então, na linguagem mesmo, se manifesta de uma forma sutil no Baudelaire, de uma forma mais intensa em outros autores que a gente podia fazer lista, principalmente no começo já do século XX, né? Registros, eles pegam Ulisses, por exemplo, do James Joyce, um longo romance do James Joyce, ele é um registro de variedades do inglês, só para ficar no uso de uma das línguas que aparece no livro, de várias épocas, desde o inglês do Shakespeare e antes, até o inglês de ira de rua, lá de Dublin, lá na Irlanda, na época que o Joyce viveu, né? Então, essa disparidade de tempos é uma característica da modernidade que está no Baudelaire também, mais sutil, mas está. Qual é a outra, a primeira confusão de que eu queria falar? Qual é a outra confusão? Que outra confusão é essa? Vou já falar aqui, tá bom? Espero que vocês não tenham ficado muito confusos nessa primeira confusão aqui, mas qualquer coisa depois a gente vai batendo mais papo e desconfusionando aí, se possível, a situação. Na questão da disparidade de tempos, eu peguei dois poemas aqui do Baudelaire que trazem um pouco isso, esse conflito de tempos, que ele aparece muito, muito, por exemplo, em Flores do Mal, parece bastante, né? Tem o sino rachado, é doce e amargo quando a neve cai lá fora, ouve ao pé do fogo que crepita e esfuma aflorar lentamente as lembranças de outrora, ao som dos carrilhões que ressoam na bruma, né? bendito sino de garganta vigorosa que apesar da velhice alerta e bem disposto, fielmente emite uma nota religiosa como um velho soldado atento no seu posto. Minha alma está rachada, né? Essa expressão é muito interessante para a gente entender aqui, tanto a primeira confusão que eu falei para vocês, que é a disparidade de tempos, né? na percepção do tempo e a disparidade simbólica, claro, metafora e também a outra confusão de que eu vou mostrar, vou falar dela daqui a pouco. Minha alma está rachada, minha alma está dividida, minha alma não é una, não é homogênea, ela não é um todo, ela é heterogênea, né? Minha alma está rachada e quando em agonia quer povoar de canções o azul da noite fria, ocorre muita vez que a voz se lhe enfraquece, como o espesso estertor de um corpo que se esquece junto ao lago de sangue e de humanos destroços e que sucumbe inerte entre imensos esforços. Esse sino, né? Encontro de várias épocas diante dessa alma rachada alude a essa disparidade de tempos e a outra confusão que é uma disparidade também que eu vou falar já já que é uma disparidade na subjetividade já antecipando aqui. Outro poema também bem conhecido, né? É uma passante, né? E tem isso aí, né? Essa questão, né? Do confronto entre o efêmero e a eternidade ou, falando mais especificamente, de uma ânsia de eternidade, uma vontade de eternidade, uma vontade que as coisas durem pra sempre. Né? Da mulher que passa, da mulher bonita, né? Aquela situação da, quer dizer, uma mulher que você contempla que é inacessível, não. Ela passa rapidamente e some na multidão, né? Olha aí o terceiro, o primeiro terceto do poema, o terceiro estrofe do poema, né? Que luz e a noite após, né? A luminosidade da visão daquela mulher linda, depois que ela passa é como se tudo ficasse escuro. Né? Aquela mulher linda, aquela pessoa amada, aquela pessoa desejável, né? Você vai pensar. Que luz e a noite a noite após. É fêmea da beldade cujos olhos me fazem nascer outra vez, não mais hei de te ver, senão na eternidade, né? Olha esse confronto, olha esse conflito, olha essa tensão entre o que passa rápido e a vontade de que passe mais devagar. O que passa de um jeito sem controle, porque o passar do tempo realmente não tem controle, né? Isso é óbvio. E a nossa vontade de tentar frear esse tempo que passa sem controle com outra percepção do tempo, né? Com a vontade de estar em outro tempo ou com uma presença eventual no nosso presente de coisas de outra época, né? Olha, por exemplo, naquele poema lá que está num dos quadros paresienses daquela parte de Flores do Mal, daquela sessão do livro As Flores do Mal, o poema lá que fala do cisne, né? Do cisne que se escapa da sua gaiola, quer dizer, o cisne é um símbolo de uma outra parede, de uma parede antiga, de uma tensão entre uma parede antiga, tradicional, e a parede moderna, agitada, tecnológica, transmissora de euforia para alguns, mas também de uma estranheza para aqueles que se veem perdidos entre passado e futuro, como esse eu lírico do Baudelaire, né? Aí, aquela fotinha do Baudelaire conhecida, né? que a gente vê em livros, divulgações, né? Ele com uma espécie de um terno escuro, uma gravata curtinha, né? A foto está em preto e branco, aquela cara séria dele, né? Será que ele está pensando aí com essa cara séria, né? Sei, né? Está pensando assim, rapaz, vocês estão tudo bem, bom? Entender nem o que vocês estão falando, vou para casa, tchau, tchau, vamos embora. Um cara bem séria assim, né? Então, queria fazer um cruzamento aqui com outra questão, tá, gente? Sair um pouco do Baudelaire e ir para um intelectual, um filósofo da época dele, tá? Anotem aí, gente, as coisas, que depois eu vou conversar bem direitinho sobre essa prosa aqui que eu estou falando, tá? Esse filósofo francês Henri Bergson publica um livro em 1889, né? Chamado Ensaio sobre os Dados Imediatos da Consciência. Um livro bem interessante, né? Que ele vai dizer que o tempo, o melhor jeito da gente definir, da gente conceituar o tempo, seria pela nossa percepção que a gente tem dele a nossa mente. Ele vai dizer também que não só quando a gente está pensando no tempo, quanto tempo deve ter passado e tal, né? Mas o próprio fato da gente ter uma consciência que dura, que continua existindo, isso já é uma forma de definir o tempo. Não estou nem pensando aqui no tempo, mas pelo fato aqui de eu estar aqui, olhando aqui para a parede, né? Olhando aqui para a estante, para os livros, para a cama, não sei o que e tal. Isso já é uma amostra, já é a melhor prova de que existe algo chamado tempo que corre, que está passando. Certo? O Bergson vai dizer isso. Em outras palavras, para ele, tempo é a mesma coisa que a consciência que nós temos, a nossa consciência que nós temos na nossa mente. Tempo é algo, como eu digo aí no slide, né? O tempo é a experiência sensorial e sentimental interna à mente, quer dizer, é a própria consciência interior de si, é a própria consciência que nós temos de nós mesmos. Isso é o tempo. Tempo é a nossa mente. É a nossa mente funcionando. Para Bergson, tempo e percepção subjetiva seriam a mesma coisa. Pontos de vista sobre o mesmo fenômeno. O tempo e a percepção do tempo. Ele vai dizer, então, que não existe um tempo uniforme. Depois ele vai dizer que existe, sim, um tempo uniforme da natureza e tal, mas que cada criatura, com a sua consciência de si, e ele diz uma coisa muito interessante, que mesmo as criaturas inanimadas, ela tem uma espécie, uma coisa comparável à consciência de si, que serve ao fato de elas continuarem tendo o corpo que elas têm. Não vou aprofundar isso aqui, não. Mas, assim, cada coisa inanimada, a gente não sabe nem se ela pensa e tal. Mas só para ela estar existindo ali, ela teria algo parecido com a consciência, que os animais têm, as plantas têm, até as pedras teriam. O fato lá dos elementos químicos da pedra continuarem coesos e ela não se desmanchar, seria uma espécie de consciência dela. Interessante, né? Então, cada ser tem a sua percepção do tempo, porque cada ser é também uma demonstração de que o tempo passa. Só que para uns é diferente, para um ser que vive pouco, para um humano que vive 70, 80 anos, mais, para uma tartaruga que vive 200 anos, quer dizer, cada ser tem a sua percepção, tem o seu tempo diferente. A aula de literatura é muito comum, em prosa literária, é muito comum a gente fazer aquele confronto entre a percepção cronológica do tempo, aquela do relógio, objetiva de todo mundo, e a percepção psicológica do tempo, aquela percepção nossa que raramente coincide com a do relógio. A gente sempre tende a pensar que o tempo passa ou mais rápido ou mais devagar do que em relação ao relógio. Para o Bergson, consciência é tempo. Por que eu estou falando disso, gente? Aí eu vou complicar um pouco mais. A noção de disparidade de tempos presente em boa parte da obra de Baudelaire e sua identidade com a experiência subjetiva podem remeter a outro aspecto da obra do francês, seus processos de subjetivação. É assim, eu estou dizendo aqui que tempo é a mesma coisa que consciência, que é a percepção que a gente tem de si mesmo, do mundo, das coisas e tal. Ficar só no mundo humano aqui. Beleza? Tempo é a mesma coisa que consciência. Tempo é a mesma coisa que subjetividade. Anotem isso. Tempo é a mesma coisa que subjetividade. A nossa subjetividade funcionando tal é a mesma coisa que a passagem do tempo. Para o Bergson. Por que eu estou falando disso? Porque agora eu quero falar de um aspecto de subjetividade, subjetividade, subjetivação na obra do Baudelaire. Uma coisa que a gente percebe na obra dele, mas que eu não vejo ser muito comentada. E eu queria fazer foco nela aqui. Certo? A gente sempre, gente, está acostumado a falar do Baudelaire naquilo que ele tem de mais polêmico, de agressivo, de chocante. É muito da literatura da modernidade de você ter um escritor que fala de coisas meio chocantes. Para dar uma sacudida no leitor. Para dizer, leitor, abre teus olhos. Muda um pouco a tua concepção das coisas. Olha as coisas, olha o mundo de um jeito um pouco diferente, leitor. Então a gente está acostumado com esse aspecto mais chocante e agressivo da obra do Baudelaire. Mas a obra do Baudelaire não é só isso. Ela tanto tem esse aspecto mais chocante, mais agressivo, mas tem outros aspectos opostos. Tem uma certa ternura em alguns momentos. Uma suavidade em alguns momentos. Não só, eu estou falando não só na perspectiva de características opostas. Mas, quero dizer, então, que a obra do Baudelaire, como eu resumi um pouquinho aí nesse slide, esse texto enorme, nesse slide, a obra do Baudelaire, ela tem características muito dispares. Ela tem aspectos de subjetivação muito desencontrados, inconciliáveis, muitas vezes. E esses aspectos de subjetivação interferem mais ou menos na escrita. Por exemplo, a escrita das Flores do Mal, escrita de poemas metrificados, ela é mais formal. Já a escrita do Splint de Paris, dos poemas em prosa, ela é uma escrita mais descontraída, um pouco, mais próxima de um francês coloquial da época, um pouco mais, não muito, do que a escrita das Flores do Mal. Então, na escrita mesmo ou na subjetivação proposta pela linguagem, na descrição da realidade, na sua relação com a realidade, na sua recriação da realidade, essa escrita, ela vai mostrar aspectos de subjetividade díspares, inconciliáveis. Vamos ver aí, olha o que eu botei no slide. Como se sabe, a obra de Baudelaire apresenta ideias e atitudes polêmicas. Você tem aquele poema dedicado àquela que está sempre alegre, que tem uma coisa meio erótica e no final uma coisa meio sádica, de bater na mulher, de chicotear e tal, e na última estrofa ele dá uma espécie de uma alusão bem velada, bem a penetração sexual, e tão, tem esse um poema mais polêmico, foi até proibido, foi até expurgado lá na condenação judicial que o livro sofreu. Você tem Caim e Abel, que é um poema que contrapõe, diz que a ideia de bondade é uma ideia, na verdade, é uma atitude estúpida, ingênua e boba, e a ideia de maldade na verdade é uma atitude enérgica, atitude de quem transforma e ousa, quem consegue as coisas no mundo, é uma espécie de inversão de valores entre o bem e o mal que o William Blake vai fazer lá no seu poema citado hoje na palestra do Raul, O Casamento do Céu e o Inferno. A gente está acostumado a achar o bem é o bom e tal e o ótimo e o mal é degradação, ruína, se acaba, mas o Blake vai dizer não, o mal é ousadia, o mal é energia criadora e transformadora, o mal traz o novo, o que é chamado de mal muitas vezes de uma forma convencional. Aqui é outra visão do que é chamado de mal, então não é necessariamente mal, é coisa de relatividade aos valores, relativizar a ideia de bem e de mal, enquanto o bem é associado lá pelo Blake à ingenuidade, a uma obediência cega e domesticada que essa sim não te levaria a lugar nenhum. Quer dizer, isso é um exemplo de como as nossas noções de bem e de mal são fluídas, são frágeis, elas não são definidas, pelo menos aqui no nosso mundo material a gente não tem nenhum bem absoluto e nenhum mal absoluto, só existem como ideias que a gente gostaria de alimentar na nossa cabeça e associar esses personagens deus e diabo. Então, agressividade, agressividade brutal, repulsiva até, como naqueles poemas em prosa, naquele poema em prosa espanquemos o pobre, dos pobres, no atitude zombeteira, o poema O Cachimbo da Paz, em que tribos indígenas em guerra fumam um cachimbo misterioso e ficam em paz juntos, talvez de ópio, talvez de achixe, uma fragilidade melancólica também no poema O Confiteó do artista, o poema em prosa, está lá no Splint Paris, que é a visão do artista de buscar o novo, mas mesmo se ele está fraco para isso, ele sente a fraqueza porque buscar o novo é desgastante e porque o mundo ao redor dele também está pouco se lixando para isso. Você tem uma atitude devota, você tem o soneto 42 lá da parte Splint e Ideal, de Flores do Mal, em que ele fala a uma espécie de Madonna, uma Nossa Senhora, ou pode ser uma amada, mas é uma amada, uma amada casta, uma amada imaterial que ele não toca, no melhor modelo da tradição ultra-romântica, francesa, por exemplo, Milser, Alfred de Milser, quer dizer, aí tem as blasfêmias, como por exemplo o célebre poema da negação de São Pedro, tem a defesa da ociosidade, tanto quanto do trabalho disciplinado, você vê a defesa das duas coisas, da ociosidade e do trabalho disciplinado em trechos diversos dos paraísos artificiais, ele tanto fala da necessidade de trabalhar e produzir e tal, como ele fala também do prazer do ócio proporcionado e da percepção alterada proporcionada pelo achixe e pelo ópio, bem como pelo vinho também, quer dizer, no mesmo livro ele meio que oscila entre posições diferentes, então, aí você tem o que é a rebeldia, vários e vários poemas, alguns desses que eu mencionei, e a atitude toda, ósseo, terna, suave, o poema do gato, o poema da varanda que ele fala da moça que foi a babá dele, o poema O Brinquedo do Pobre, um dos poemas em prosa em que um menino de condições altas, financeiras, e um garoto pobre eles trocam os brinquedinhos e ficam brincando de um jeito que eles nunca mais provavelmente vão fazer na vida, que adultos nas mesmas condições sociais não fariam, quer dizer, tem características muito díspares na obra do Baudonet, muito díspares, como não tem em outros autores da modernidade, você tem autores da modernidade que você não tem isso, mas em certos autores que você tem isso, então há uma disparidade de atitudes subjetivas, há uma disparidade de subjetivações na obra do Baudonet, certo? Essa, quer dizer, é a segunda confusão de que eu queria falar, eu vou tentar torná-la mais clara aqui, já já, tá? Então, a escrita do Baudonet, ela não transmite uma subjetividade homogênea, uma mentalidade homogênea, coesa, mas é como se fosse um conjunto de atitudes subjetivas díspares e, em muitos casos, inconciliáveis. Por exemplo, ele é devoto e ele é blasfêmio em momentos diferentes da obra. Até no mesmo poema, ele sugere, assim, um momento mais devoto e, por exemplo, na parte da revolta, na sessão, na parte de poemas, no conjunto de poemas intitulado Revolta, lá em Flores do Mal, ele tanto oscila dentro do mesmo poema entre a devoção e a blasfêmia como o oposto. Quer dizer, é quase como se fosse um eu que se dividisse em vários eus. Ou como se fosse, assim, uma grande paisagem romanesca, de romance, gênero narrativo, romance, em que você tem vários personagens distintos. ou você teria um personagem tão só, tão complexo, que a própria existência dele em um corpo só seria absurda. Um retratinho do Baudelaire, pintado pelo Gustave Courbet, pintor realista do período, aquela célebre foto do Baudelaire num canto de parede, com o livro aberto, sentado numa poltrona ou coisa assim, livro encostado numa mesa, um tinteiro e uma pena de ave, tipo ganso, sei lá, que era a caneta da época, outros livros na mesa, Baudelaire vestido com uma espécie de paletó, uma gravata colorida por dentro e um cachimbo na boca, cachimbo da paz, né? Enfim, continuando, né? Então, gente, olha o que eu enfatizei até agora, olha só. A obra do Baudelaire, ela apresenta uma disparidade de tempos, tanto no tema como na forma de se expressar, né? Mais sutil nessa forma de se expressar, mas ela está lá também, como ela apresenta uma disparidade de subjetivações, de atitudes subjetivas, como eu disse, elas chegam a ser inconciliáveis, certo? Então, tem esses dois problemas na obra do Baudelaire, tem essas duas questões na obra do Baudelaire, tem essas duas confusões. Por que eu chamo de confusões, né? Porque se confunde a própria ideia de tempo e a própria ideia de uma subjetividade que possa ser claramente conhecida. Mas a modernidade se faz nessas confusões. Eu vou depois enfatizar isso. Essa disparidade nas subjetividades, ela está presente na obra de muitos autores da modernidade, certo? Eu vou precisar falar um pouquinho deles agora, vou tentar não me deter demais, mas eu preciso comentar um pouquinho deles para fazer essa relação dessa questão da disparidade subjetiva no Baudelaire junto com esses outros autores. Alguns deles, talvez, vocês já estejam até pensando aí. Uma forma de entender essa disparidade subjetiva é o que eu coloquei no slide aí. Observamos uma grande amplitude de posicionamentos políticos e artísticos em um leque que vai da esquerda à direita, em geral, com algum tipo de contradição interna de qualquer tipo, moderno na estética, tradicional na política e vice-versa, bem como outras combinações possíveis, no conjunto de escrita e performance de uma série de autores modernos. Autores que, dentro da sua obra, eles foram, tiveram posições políticas de esquerda, de direita, posições artísticas, passadistas, tradicionais, produções artísticas modernas, intensamente voltadas para o presente, e isso, às vezes, misturado, ao mesmo tempo mesmo, misturado numa perspectiva do simultâneo, ou então, considerando a totalidade da obra do cara, desde o que ele publicou primeiro até o que ele publicou no final da vida dele. Certo? Se isso não tiver muito claro aqui, essa disparidade subjetiva, que também é uma disparidade de modos de escrever, eventualmente, na obra dos autores, a listinha de autores que eu vou mostrar para vocês agora, ela vai poder esclarecer isso um pouco mais. William Blake, que eu já falei dele aqui, com suas visões não convencionais de bem e de mal, ao longo da obra dele, e, por exemplo, no poema O Casamento do Céu e do Inferno, o alto Wittmann, que, pelo menos numa perspectiva discursiva, vai dizer eu sou multidões, eu guardo multidões em mim. O Baudelaire, nisso aqui que eu estou exemplificando, o Nietzsche, que tem, assim, tem também, assim, tem coisas que ele diz de uma suavidade, de uma ternura, de uma euforia, mas também ele diz coisas extremamente cruéis, e diz coisas, assim, inteligentíssimas, mas ele tem observações sobre a crueldade, ou a atitude do mais forte em relação ao mais fraco, que são difíceis, dificílimas de defender, são indefensáveis, em muitos casos. Quer dizer, essa disparidade subjetiva, ela é isso. Um modo de defini-la seria você não consegue concordar com tudo que o autor diz. Uma pessoa só não consegue concordar com todos os posicionamentos estéticos e políticos que esse autor vai apresentar. você concorda com parte da obra dele. Isso é uma coisa muito da modernidade, porque esses autores, eles trazem uma diversidade, uma disparidade subjetiva tão grande para a obra deles, de posicionamentos, e, eventualmente, de uso da linguagem, você não tem como concordar com tudo que eles dizem. Você pode até fazer uma reflexão estética sobre a crueldade que está lá no Baudelaire, e a ideia é essa, a questão não é você concordar com a ideia de espancar a pó, mas você pensar sobre isso, pensar politicamente sobre isso, porque tem muita gente que leva isso na nossa sociedade ao pé da letra, de formas extremamente embaraçosas. Então, pensar essa disparidade é difícil, é impossível concordar integralmente com esses autores da modernidade, muitos deles. isso é uma situação que se intensifica na modernidade. Então, além dos autores que eu falei, você teria o Dostoyevsky, que ruma do anarquismo até um cristianismo ortodoxo, bem místico, do anarquismo milista para um cristianismo ortodoxo. Você tem o Arthur Rimbaud, que vai ter aquela célebre frase, eu, na minha poesia, eu quero que eu seja um outro, eu seja outra pessoa. O Conde de Lothré-Amont, que, nos textos de Cantos de Maldoró até as poesias, ele mostra uma disparidade de pontos de vista existenciais em relação ao bem, o mal, a arte, assim, incrível. Parece que é outra pessoa, é uma pessoa que escreve os Cantos de Maldoró e outra pessoa que escreve as poesias. Nesse autor, o Conde de Lothré-Amont, o Conde de Lothré-Amont é um pseudônimo de um rapaz que se chamava Isidore Ducasse. Depois eu escrevo o nome dele aí, para quem quiser, tá? Você tem, você tem aí o Antonin Artaud, que também tem isso, foi um ator, um poeta, um dramaturgo, um crítico de teatro, um intelectual importante do século XX, mas ele também tem posições muito ricas e interessantes com a arte do período. A ideia de você tentar ver as coisas, por exemplo, sem a noção tradicional de ordem, pode te dar uma outra percepção das coisas, ele faz isso, de um jeito muito interessante, mas ele também tem as suas posições indefensáveis, extremamente individualistas e conservadoras, pelo menos não é na... quer dizer, inconciliável com outros pontos da obra dele. você tem o Jorge Luiz Borges, que começa também todo modernista, de vanguarda e tal, e termina extremamente conservador, aceitando a homenagem do general Pinochet, aquela figura lamentável da história chilena, né? E... quer dizer, então, todos esses autores você tem essa disparidade subjetiva, que é como eu disse, né? Em termos práticos, ela seria exemplificada pela impossibilidade de uma pessoa só concordar com tudo que o autor falou. Mas mesmo assim, sem concordar, você vai pensar, você vai refletir e usar como reflexão o que ele falou. Você não vai levar o pé da letra o que ele falou. Você vai pensar, por exemplo, de uma maneira ficcional, como se aquilo ali fosse uma fala de um personagem, e vai ver de que modo aquilo interfere na realidade em que você vive. É um modo de ler esses autores. Então, assim, como eu disse aí, essa lista toda e muitos dos que procuram manter a prática da experimentação de escrita. Tem o Fernando Pessoa também, né? Esqueci de mencionar, o Fernando Pessoa, né? É o exemplo mais óbvio aí dessa lista, porque ele realmente não tem só sugestões de subjetividade díspares. Ele faz, ele compartimenta vários erros distintos na sua obra, né? Os seus heterônimos, seus poetas inventados, né? Sendo que eles também têm muitos pontos de contato. Interessante é isso, né? Eles têm tanto pontos de contato como diferenças também, né? Que o Fernando Pessoa, ele mesmo, a poesia assinada pelo Fernando Pessoa, ele mesmo, também tem, né? Então, assim, são autores que procuraram manter a prática de uma experimentação da escrita, de experimentar a escrita, de tentar achar um jeito de escrever e nesse achar um jeito de propor coisas, às vezes, por pura ficção ou por posicionamentos que tiveram mesmo, mas que não necessariamente a gente vai seguir, né? Ou uma pessoa só seguiria. E procuraram manter, então, a prática da experimentação de escrita, destacando, de um modo geral, uma variabilidade de traços, tá? Chegando ao ponto de encenar eus diferentes, como o Fernando Pessoa, ou mais comumente, como é o caso do Baudelaire, sugerir vários eus dentro de um mesmo eu, de uma mesma suposta unidade autônoma de fala, uma disparidade esquizofrênica mesmo, Você sabe que a esquizofrenia, uma das características clínicas da esquizofrenia, é que o sujeito não tem uma noção unitária de si mesmo, ele pensa que é várias pessoas, às vezes, ao mesmo tempo, né? Uma hora ele pensa que é um cara, outra hora ele pensa que é outra pessoa, outro cara, outra hora ele pensa que é uma mulher, outra hora ele pensa que é o pai dele, enfim, ele não tem a noção de si mesmo, a esquizofrenia é isso, então, simbolicamente, você tem uma espécie de esquizofrenia, de posicionamentos políticos e artísticos, dentro da obra desses autores, que na verdade é uma coisa rica, que é um dado de complexidade desses autores, um dado interessantíssimo, certo? Então, vamos aqui, vamos terminando aqui, para a gente poder passar para outro momento, vou lendo mais esses slides aqui, acredito que a discussão já foi meio que desenvolvida, talvez, suficientemente até agora, se não foi, a gente continua, a gente volta e isso fala, tá bom? Vamos aqui até de manhã aqui, nessa conversa, tá bom? A relativa homogeneidade do eu lírico individual de um poeta, a ideia de que o eu lírico de um poeta tem uma identidade, uma certa homogeneidade, apesar dos eus explicitamente fictícios do trovadorismo, de Petrarca, de Shakespeare, da poesia barroca, que tinha aquele confronto entre opostos, a poesia lírica na tradição ocidental, ela, em geral, ela pressupõe ou nos apresenta uma espécie de eu lírico com a identidade mais ou menos fixa, uma personagem com alguns traços fixos, às vezes opostos, mas em geral conciliáveis de alguma maneira, ou que possam se parecer com a mente de uma pessoa, uma única pessoa só. Essa homogeneidade relativa, né gente, relativa, ela não é tão forte, essa relativa homogeneidade, apesar do trovadorismo, com aquelas cantigas em que um cara criava um personagem feminino que não era ele, ou então um personagem que tinha um contato com uma dama da corte, que ele não tinha, quer dizer, criava personagens nessa poesia provadoresca, o Shakespeare tem um pouco isso nos sonetos dele, tem hora que é um eu falando para uma mulher, um eu falando para um homem, é como se fosse um eu mais velho, um eu mais jovem, é como se fosse vários eus, meio que misturados, mas sempre na ideia, quase sempre na ideia da contemplação amorosa, ou da percepção da passagem do tempo, os sonetos do Shakespeare podem ser muito resumidamente definidos assim, então essa ideia de um eu lírico homogêneo ela vai ser implodida a partir do século XIX, principalmente com o Rimbaud e o Lothramon que eu falei agora aqui, o Baudelaire é uma etapa importantíssima nesse processo, o Rimbaud e o Lothramon eles vão intensificar isso, eles vão radicalizar isso aí, mas o Baudelaire é uma etapa importante disso, como eu estou querendo tentar falar aqui nessa disparidade de subjetivações dentro do conjunto da obra do Baudelaire, tá? O Walter Benjamin, o crítico e filósofo importantíssimo alemão, no livro que ele vai escrever sobre o Baudelaire, ele vai dizer que o Baudelaire na crítica artística dele, ele oscila de posicionamentos, tem hora que ele diz uma coisa, tem hora que ele valoriza mais a arte do passado, tem hora que ele valoriza mais a arte do presente, ele não tem uma opinião uniforme e fixa, então essa oscilação que já estava na crítica do Baudelaire, na obra ficcional dele, na obra ensaística de um modo geral, ela também se verifica, essa oscilação de posicionamentos, essa oscilação de subjetividades e eventualmente de maneiras de registrar pela escrita, às vezes uma escrita mais tradicional, às vezes uma escrita um pouquinho mais da época que ele estava vivendo, isso está lá no Baudelaire, certo? O eu Baudelaireano dividido entre tempos diferentes, esse conflito entre passado e futuro, ele tende também a se tornar, ou pelo menos a sugerir, eus diferentes. A disparidade do eu de proposições subjetivas na obra do Baudelaire é a segunda confusão, então, que eu gostaria de apontar como já tinha falado, certo? Você tem primeiro a confusão na disparidade de tempos e a segunda confusão na disparidade de percepções subjetivas. O mundo interior do eu, como multiplicidade e disparidade, não é unidade, não é uma coesão, não é um conjunto harmonioso, dialético, mas é um conjunto de atitudes inconciliáveis. Daí, então, a irredutibilidade de cada eu em relação aos outros, de cada posição tomada em relação às outras, que estão presentes nessa obra também. quer dizer, é como se cada linha de subjetividade dessa dentro da obra do Baudelaire não fosse consciente das outras, você não tem uma consciência geral e coesa, elas são desencontradas, elas são inconciliáveis. A mesma coisa que o Bhakti, o crítico linguista russo, Mikhail Bhakti, vai dizer da obra do Dostoyevsky, você tem uma série de personagens lá, sendo que as visões de mundo de cada um deles são inconciliáveis umas às outras. Mesmo, por exemplo, mesmo o Dostoyevsky já cristão de Os Irmãos Karamazov, ele bota lá algumas falas que questionam o cristianismo e são muito plausíveis para ter uma posição afastada do cristianismo. Então, como no personagem Ivan, desse livro, Irmãos Karamazov. Quer dizer, mesmo ele sendo cristão, ele não coloca o cristianismo como a última palavra, como a ideia prevalecendo sobre todas lá no livro dele. No Baudelaire, a gente tem isso também. No Baudelaire, de uma forma mais sutil, menos marcada pela linguagem usada, mas a gente tem isso também. Certo? Uma certa inconsciência de cada um desses eus em relação aos outros. Ele não é consciente dos outros. Ele não sabe o que está se passando na mente desses outros eus simbólicos dentro da obra dele. Falando lá dentro da obra do próprio Baudelaire. As escritas artísticas e filosóficas da modernidade suscitam uma ampliação racional da consciência, que na impossibilidade de se ampliar numa ultraconsciência uniforme ou numa onisciência, como queria o positivismo, quer dizer, a modernidade é uma época em que você há uma ânsia de expandir a consciência humana, há uma ânsia de onisciência. A obra do Auguste Comte, por exemplo, ela transmite isso. A humanidade um dia vai ser onisciente, ela vai saber tudo. Mas essa busca de uma hiperracionalidade, ela não é bem sucedida. O homem não consegue ter aquela racionalidade que ele atribui a Deus. O que é que ele faz? O que é que isso acaba acontecendo? Parece que nessa vontade de expandir a racionalidade, a racionalidade uniforme que se tentou ter se fragmenta, se quebra em várias possibilidades de racionalidade diferente. Tanto em obras ficcionais, como a do Baudelaire, do Fernando Pessoa, como em obras não ficcionais, como a do Nietzsche, mas que tem um pouco esse aspecto ficcional, como se fossem várias pessoas falando coisas em vários posicionamentos bem dispares ali. Certo? Então, essa busca, é o que eu entendo aqui, essa busca para uma hiperracionalidade, ela fracassa no século XIX, o positivismo no século XIX fracassa, se quebra, e na verdade que a gente tem são obras que sugerem uma disparidade de consciências, de modos de ver o mundo que está lá nessas obras, que é um dado dessas obras, que é um dado positivo dessas obras. Certo? Então, a disparidade entre tempos e subjetivações é um problema da cidade, da polis, é um problema político do percurso das modernidades e seus projetos de civilização e cultura. Quer dizer, pensar nessa disparidade de erros mais implícita, mais explícita na obra desses autores da modernidade e do Baudelaire, por exemplo, a partir, possivelmente, da experiência conflitante do tempo, passado, futuro e presente, isso é um modo de pensar a modernidade, isso é um modo de pensar a vida contemporânea que a gente tem, pensar a nossa subjetividade, pensar a nossa convivência com o outro que é totalmente diferente de nós, mas que a gente precisa achar um jeito de conviver com ele senão a gente vai matá-lo ou ele vai nos matar. Então, isso é um problema artístico muito rico e é um problema político muito rico também da modernidade Baudelaireana e da nossa contemporaneidade. Já falei muitíssimo, gente, extrapolei o tempo que eu tinha, então, ainda tem mais um slide aqui, só para encerrar, né? A disparidade entre tempos e entre subjetivações são duas confusões, recapitular o que eu falei até agora, são duas confusões que atordoam o pensamento e a linguagem no percurso das modernidades, mas também propõem um olhar crítico e sensível ao tempo em que vivemos, ao que nele falta, ao que nele é excessivo, ao que nele é existe e ao que nele poderia ser, tá bom? Então, finalmente, né, com a foto aí dos livrinhos aí do Baudelaire que eu tirei aí para vocês, tá? Olhei a foto de vocês, agradeço extremamente a atenção, pela atenção, pela paciência de vocês e espero que a gente possa continuar a conversa aqui agora, tá bom? Obrigado, gente. professor Sal, que fala instigante a sua. Pessoal, quem quiser lançar perguntas aqui no chat, já tem algumas observações, mas quem quiser lançar algumas perguntas ou, né, quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta ao professor, pode ficar à vontade, basta comunicar no chat que vai abrir o microfone, tá bom? Para não ter confusão, né? Falando de confusão, né? Confusão aqui é para a gente pensar na vida, para a gente ficar mais confuso, não. Como é que pode, né? Estou tentando aí mexer no significado da palavra confusão. Bom, tem algumas observações aqui, né, enquanto as perguntas aparecem. A Bruna, ela fala aqui um texto sobre um texto do Freud chamado A Transitoriedade, né, que aparece ali por volta de 1915, né, que ela ela diz que é muito interessante esse texto, e aí a Natália, né, a Natália Esmeralda, ela diz que mesmo com tanta, com tanta diferença de épocas, a gente percebe que os pensadores debatem as angústias do ser humano e os males da sociedade parecem nunca mudar no seu egoísmo e desprezo aos marginalizados e à busca em explicar o sobrenatural. Bom, pode ficar à vontade para comentar, Saúl. Eu queria, né, mas é engraçado, né, a ideia do coloquio, né, a ideia básica é fazer essa ponte, né, entre o Baudelaire, as questões da época dele e as nossas questões atuais, acho que isso é uma coisa que é fácil de fazer, né, a gente vai fazer na hora que a gente começa a conversar e eu apresento alguns dados aqui a vocês, algumas questões que estão lá na obra do cara mesmo, vocês já vão pensando nisso. Eu queria fazer uma relação, essa disparidade do eu com o conceito de inconsciente do Freud. Eu ia fazer, mas aí ia ficar coisa demais, eu já estava muito aqui, né, já achei muito, então, mas a ideia é essa que esse eu múltiplo e conflituoso, ele suscita para nós essa ideia do inconsciente mesmo, que a gente quer, o Freud dizia, a gente quer ser pura consciência, ou quer achar que consegue, mas a maior parte da nossa mente é inconsciente, as partes da nossa mente são desconhecidas umas das outras, são subjetivações desconhecidas umas das outras. Não sei se eu acrescentei algo ao comentário que você leu. O professor Raul, ele faz uma citação aqui do poema Eu Sou 300, lá do Mário de Andrade. Vamos colocar, né? O Mário, tem alguma coisa? Não achei não essa parte. Não, ele faz a citação e aí ele coloca aqui o próprio poema, né? Inclusive, a Daiane, ela faz aqui uma relação desse poema com a música do Belchior, Medo. Deixa eu pegar a letra dessa música rapidinho aqui, porque eu provavelmente conheço e não estou associando aqui. Mas, assim, eu ia até mencionar o Mário de Andrade junto com o Walt Whitman, porque eles dois, eles não têm tanto essa disparidade de posicionamentos, mas eles têm essa afirmação, né? Discursiva de uma multiplicidade do eu. O Walt Whitman tem, o Mário de Andrade tem também, né? Uma coisa que une os dois, assim, aí o comentário do Raul me lembra disso aí, né? E essa letra... Pronto, enquanto você pega aí, eu vou... eu vou abrir o microfone aqui para o professor fazer uma pergunta, tá? Beleza. Você já encaminha. Professor Alex? Oi, Samara. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Parabéns de novo ao Glicom. Professor Saulo, foi um prazer, foi uma honra ter ouvido, né? Prazer com você. De novo, é uma outra fala de gigante, né? A gente descobre novos mundos. e aí teve um momento que o senhor, eu posso chamar você, né? E você relacionou... De todos e todos. Fazendo o comparativo, né? Entre poetas que talvez ressoariam o Voltaire, ou influências, ou algo desse tipo, conexões. E aí eu me lembrei dessa questão do Fernando Pessoa, ter o heterônimo Álvaro de Campos e a questão do sensacionismo ali em Álvaro de Campos, né? E é perceber a vida a partir dos órgãos mesmo do sentido. A pergunta que eu faço é o Baudelaire seria um protossensacionista, já que esse termo foi criado por Fernando Pessoa, ou ninguém antecipa nada e eu também antecipo tanto? É aí essa pergunta, tá? Podia pensar, Alex, talvez, né? Eu estava comentando aquele ensaiozinho do Borges, né? Que o Kafka, o Francis Kafka, cria os precursores deles, cria os antepassados, as ideias do Borges, muito legais, né? Quer dizer, o Borges associa vários escritores porque ele foi ler o Kafka lá na frente, né? Kafka posterior a todos eles, né? Kafka não leu esses autores, mas é como se fossem precursores dele. Então, eu fico pensando assim que a leitura do sensacionismo do Álvaro de Campos, né? Desse aspecto sensorial sensorial desse sensacionismo, desse aspecto sensorial e exaltado, né? Eu entendo o sensacionismo como sendo uma sensorialidade que é exaltada, que é enfatizada, que é expressa com força. Eu sinto, eu sinto forte. Eu sou quase parte da paisagem de tanto que eu sinto. É assim que eu entendo, né? A postura, nesse sentido, do Campos, da obra de Campos. Eu noto um pouco disso no Baudelaire é porque o Baudelaire tem uma poesia muito sensorial. O Baudelaire tem aquele momento da sublimação meio platônica, do ideal, do eterno. Ele tem um pouquinho do splin ideal, o splin ideal, aquela primeira parte lá do Flores do Mal, é um pouco isso, é um confronto entre o cotidiano, no que ele tem de estimulante, mas no que ele tem também de excitante, e uma ideia de ideal que é acalentadora, mas às vezes é meio entediante, né? Tem uma provocaçãozinha do Baudelaire, interessantíssimo, nesse sentido. E tem aí, de permeio, um sensorialismo que aí nos quadros parisienses vai ficar mais forte, eu creio. Então tem uma sensorialidade, e uma exaltação da sensorialidade, uma eventual sensualidade, né? Cheirar os seios da amada, sentir o cheiro dos seios da amada, né? Aquele poema da Cabeleira, que assim, eu não sei se é muita safadeza na minha cabeça, né? Mas que às vezes parece que ele está se referindo ao órgão genital da amada, ao sexo da amada, né? Os pelos não foram cortados, ele tem um cheiro inebriante, um cheiro que ele gosta, né? Então, tem uma sensorialidade forte no Baudelaire, que eu acho que dá para ligar a sensorialidade exaltada do Álvaro de Campos, e dava para fazer uma fala comparativa bem interessante, talvez, nesse sentido. Acredito. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado a você, Alex. Aqui no chat, a Daiane até cita, né? Você ia pegar lá a letra do Belchior, ela traz aqui o trecho. Eu não sei se você está visualizando aqui, né? Ainda não cheguei lá, Samara, eu estou olhando aqui as coisas, mas diga aí, pode falar, lê para mim que eu escuto. Ela diz assim, sobre a música do Belchior, não é só um trecho, morre o meu medo, e isso não é segredo. Eu mando buscar outro lá no Piauí, né? E aí, com o outro trecho que ela coloca aqui, é se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Quem tem essa frase, eu acho que essa frase, se um Deus morrer, eu irei no Piauí buscar outro, ela é do Mário de Andrade, se eu não me engano. Se eu não me engano. Vale pesquisar, gente, pesquisei, mas eu acho que ela é do Mário de Andrade, porque o Belchior fez muito isso, né? Pegava muitas referências de poetas brasileiros e botava na música dele. O título Apalo Seco, referência ao João Cabral, tem referência, tem lá o poema do Ferreira Goulart, ele faz muito isso, né? Mas, eu acho... Eu acho que é do Poema 300, né? Se eu morrer, eu mando buscar um Deus lá no Piauí, é do Poema 300? Eu sou 300, né? Pronto, beleza. Beleza, pronto. Eu não estava lá lembrando. Ótimo. Então, assim, né? Eu vejo aí muito, assim, aquela... tentativa de lidar com a incerteza. O medo é uma tentativa de lidar com a incerteza. A incerteza é que ela sempre é um fato da nossa vida, né? A gente se apoia nas nossas certezas, né? Enquanto tu pode, mas a incerteza, ela está acima de tudo isso, né? E o medo é uma tentativa de lidar com isso. E essa disparidade do eu, eu acho que também é um modo de perplexidade diante do mundo. Eu não sei se eu estou chegando perto do que você, da aluna, né? Estava propondo aí, né? Não sei se eu viajei total aqui. Mas eu acho que tem um pouco disso, né? Dessa aproximação, assim. Essa disparidade do eu, e dessa disparidade entre os tempos, como essa incerteza, né? Essa disparidade existencial. A gente não é, como diz o Baudelaire lá no poema, lá no sino rachado, a minha alma está rachada. A minha alma é partida, é fragmentada. Ela não é uma coesão. E é nessa fragmentação que eu vivo, é o jeito que eu tenho de viver. Eu não tenho outro jeito, eu não tenho outra possibilidade. Tem mais uma pergunta aqui. É... A Thaís Carvalho, ela pergunta assim, Salmo, podemos entender o Eterno também como a tradição literária artística? Como a? A tradição literária ou tradição artística? Sim, eu creio que sim. Eu ia até fazer esse contraponto, né? O... Se fala muito, né? Que a obra do Baudelaire é um... É a maneira como ele pessoalmente conseguiu, ou que quis, claro, promover um diálogo entre uma tradição e uma ideia de modernidade. Que é, aliás, que todo escritor que acrescenta algo à história da literatura, ele tem a sua ideia de modernidade, né? Naquele momento. Nem que seja imitar os antigos da cultura greco-romana. Né? Mas todo escritor no seu momento, tal, todo... Sim. Então, eu imagino que é isso mesmo, né? Eu ia até falar. Eu ia falar do Eterno em termos de uma tradição. Daquilo que justamente tenta sobreviver e tem, às vezes, uma força de manutenção imóvel forte ali, né? Porque muita gente entende tradição como aquilo que precisa ser mantido rigorosamente como foi. E a gente tem aquela outra concepção de tradição que é algo que a gente precisa estar atualizando e readaptando o tempo todo, né? E atualizar e adaptar não é a mesma coisa que algo que se manter do jeito que era antes, né? Então, sim. Eu acho que... Eu ia até falar disso, mas também é outra coisa que eu não botei para não ficar demais. Tá. Aí, o Emerson... Emerson, se você quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, viu, Emerson? Não? Então, vamos lá. Pode ser, Tamara. Tamara, boa noite. Boa noite. Tinha vontade. Eu tinha colocado no chat na pergunta, mas aí eu posso formular, já que você deu espaço. Professor Saulo, primeiramente, parabéns pela apresentação, explanação, de fato, muito rica. Obrigado. apresentou vários comuns, né? Eu acho que nós tivemos um momento maravilhoso pela manhã e nós vamos encerrar o evento com uma palestra incrível também. Então, parabéns em todos os sentidos. E aí eu tinha levantado o seguinte questionamento, né? Que era mais ou menos assim. Na obra As Regras da Arte, de Pierre Bourdieu, ele formou lá aquelas concepções de campo, né, literário, e ele menciona especificamente a presença de Gustave Flaubert como autor que faz parte desse campo e ele ilustra isso através da obra A Educação Sentimental. Mas ele também, nessa obra, ele faz uma menção muito enfática à obra de Baudelaire e também à presença dele no campo. Inclusive, salvo engano, ele enfatiza a ideia de que foi Charles Baudelaire quem foi o principal construtor desse campo. E isso teria a ver, que eu coloquei como pergunta, mas para a provocação mesmo. Isso teria a ver, portanto, com aquela vida desregrada que ele viveu, que parecia praticamente uma espécie de personagem romântica dentro do espaço em que estava inserido, ao mesmo tempo que também uma obra que é muito rica, mas que foi vista de forma um tanto quanto positiva por um lado e negativa por outro. Aquela visão moralista que se estabeleceu na época e que o levou àquela ideia do processo. Então, do seu ponto de vista, tem outro detalhe, que ele posteriormente ainda lutou para participar da Academia Francesa de Letras e que isso pareceu contraditório para um autor que era tão rebelde no melhor dos sentidos e tão subversivo e transgressor. E depois querer participar na Academia e que parecia ou uma afronta aos familiares ou uma tentativa de conciliação com o público, talvez não se saiba. Mas, diante disso tudo, dessa problemática, do seu ponto de vista, o que é que está por trás da criação dessa, como é que eu posso dizer, dessa possibilidade de construção do campo que Baudelaire poderia representar a partir da visão que Pierre Bourdieu apresenta. Obrigado pela atenção e mais uma vez parabéns, viu? Obrigado, Emerson. Obrigado a você. Olha, constituir um campo, não necessariamente dentro da perspectiva que o Bourdieu vai desenvolver, do jeito que ele vai desenvolver, porque ele tem uma preocupação política muito específica. Mas, assim, esse campo, pensando aqui, tentando brincar um pouco com o conceito proposto pelo Bourdieu, esse campo Baudelaire é justamente marcado por contradições, por gestos inconciliáveis, que criam, então, um espaço de ação, um espaço de performance, na época do Baudelaire, um espaço que se perde depois que ele morre, mas na época que o Baudelaire está vivo, está publicando seus textos, a condenação judicial é uma performance, tem algo de interessante até, de provocativo, fora que é vendável também, é um jeito bom de você fazer um livro vender, é você proibir, por exemplo. Mas tem um aspecto artístico mesmo, político, é interessante, essa condenação, a figura boêmia, desregrada, mal vestida, mal trapilha do Baudelaire, eu acho que, no sentido sociológico da época, que eu creio que é o do Baudelaire, você cria um campo com tendências meio díspares, que é esse Baudelaire, como é que a gente define esse Baudelaire? Mas a definição dele vai passar, então, por essa indefinição, por essa impossibilidade de definir com conceito rápido. Baudelaire é assim, Baudelaire é isso. A repercussão histórica disso vai ficar também uma certa repercussão, cria isso, eu acho que uma característica, então, desse campo, tentando, eu não estou, naturalmente, reproduzindo o que o Baudelaire vai falar, mas acho que uma forma de pensar esse campo é isso, é um campo de um estranhamento que não se esgota, de um estranhamento, pegaram aquele termo lá do formalismo russo, de um estranhamento, de um caráter de estranhamento, que é o estranhamento próprio da obra na era moderna, da obra moderna, da obra na humanidade, que choca, que não é totalmente, o que esse cara está fazendo, que gesto é esse? O cara está querendo entrar na academia francesa, isso é putaria, ou esse cara está querendo aí tirar um? É tão ambíguo, essa ambigridade, essa dificuldade de qualificar, ela dá um aspecto artístico interessante a essa obra. Por exemplo, que o Oswald de Andrade, ele era uma figura muito polêmica, ele era muito mordaz e tal, mas ele era também, puxava o saco de alguns caras para conseguir favores e tal, mas isso fica, na perspectiva histórica, isso fica com uma espécie de zombaria, diz que ele puxou muito o saco do Cassiano Ricardo, que era um poeta menor do período, muito menor que o próprio Oswald, com certeza, mas era um cara socialmente bem colocado e ele queria que o Cassiano Ricardo desse um emprego para ele, então ele vai bajular a poesia do Cassiano Ricardo. Isso é uma coisa que acho que na época, você sendo escritor, vendo isso, o Oswald também é meio escroto, mas hoje eu acho isso engraçado, eu acho uma grande zombaria e que cria talvez uma noção de campo, de performance moderna, de experimentalismo, do artista que faz umas coisas que você não sabe se está fazendo a sério, só para sacanear mesmo, mas isso faz parte, isso é um ingrediente da obra dele e, portanto, desse campo estético e sociológico, político, sociológico, que possivelmente vai se criar da obra dele. Isso são só especulações que eu estou te apresentando, é só mais um jeito de dialogar com a tua provocação que eu achei muito interessante, inclusive. Saulo, mais alguns comentários aqui, o Alex Baoli, ele acha perfeita a colocação de que a melhor forma de vender um livro é proibir, e aí tem uma participante aqui dizendo que você é engraçado, que parece ser muito irreverente e despojado. Eduardo, boa noite. Abram a apostila na página 127. Aí, do aula, toda sim, boa noite, estamos cansados. lá no YouTube tem um comentário interessante do Anderson, é Anderson Massaranduba, que ele, acerca de uma parte da sua fala, que ele disse que acha bastante interessante a ideia de que a nossa percepção do passado é alterada pelo nosso presente. Você poderia falar um pouco dessa colocação dele? Pronto, essa ideia aí, tem um slide lá que eu botei algumas obras, né, Anderson, é o nome dele? Isso. Tem algumas obras que eu coloquei que tratam disso um pouco, o Nietzsche vai tratar disso, ele vai dizer que a história, o conhecimento da história não é trazer o passado, na verdade, é o presente interferindo no pouco que chega no passado e tentando criar, então, reconstruir na falta do que falta e falta muito para entender o passado mesmo, sempre falta muito, né, então, é que nem os dinossauros, a gente não sabe como os dinossauros foram de fato, a gente tem uma imagem que a gente faz deles, a partir da nossa percepção hoje, tipo, hoje em dia os dinossauros estão cada vez mais parecidos com as galinhas, né, porque a gente está tendo em dias que eles eram mais próximos das aves, então, a gente pensa tradicionalmente que só o passado faz o presente, mas o nosso presente, de acordo com as lacunas do passado, ele refaz, e outra, criticamente, a gente refaz o passado, tem aquele exemplo clássico, né, mencionado pelo Flávio Cout, naquele livrinho dele da Ática, Alegoria, né, sobre o livro Don Quixote, Don Quixote de la Mancha, né, o Cervantes escreve Don Quixote como uma sátira às novelas de cavalaria, aquelas novelas fantásticas, tinha aquele herói, sabe esse herói desses filmes aí, que sozinho vence a quadrilha inteira, mata todo mundo, missão impossível, blá, blá, novelas de cavalaria, era isso aí, Don Quixote de la Mancha seria uma sátira a isso, na época do romantismo, o Don Quixote, mesmo no livro, vira um símbolo do sonho, porque o cara fica doido, sai pela Mancha, lá no interior da Espanha, achando que é um cavaleiro medieval, mas aí ele foi, percorreu, ele se sentiu vivo de fato fazendo isso, na loucura dele, ele perseguiu o sonho dele, né, ele teve uma coragem que ninguém teve, quer dizer, outro ponto de vista oposto, quase sobre a mesma obra, antes a obra era só uma obra para sacanear, para fazer zoeira com a cara dos outros, quem gostava de histórias fantasiosas, e depois ela vira um elogio a quem tem certas ousadias de romper com a sua vida e adquirir, e assumir um instinto de vida totalmente diferente, são duas, quer dizer, a época romântica refaz o passado, refaz o sentido da obra do passado, pelo menos da obra em si, né, e dos acontecimentos isso tem muito, né, gente, por exemplo, a Idade Média, numa certa altura do século XIX, ela era vista como época de retrocesso, de Idade das Trevas, como se diz, pesquisas posteriores mostraram que a Idade Média não foi assim, ela foi uma época de diversidade cultural, folclórica, popular, muito densa, né, que talvez o, o, se houve uma atitude meio, muito ditatorial, no caso, da Igreja Católica, você teve também formas de burlar isso, interessantes e criativas, no aspecto da cultura popular, na Idade Média, então a Idade Média não foi a Idade das Trevas, com o tempo, a gente vai, às vezes, mudando a nossa concepção do passado, conforme novas informações que vão surgindo, ou então, novos posicionamentos artistísticos ou políticos. Não sei se eu expliquei do jeito mais acessível, Anderson. Qualquer coisa, pergunta de novo que eu continuo falando. Beleza. Essas, essas duas palestras de hoje, né, são palestras que foram falas que nos dão perspectivas diferentes, né, sobre a visão do Baudelaire, não apenas pela literatura, né, mas também no que diz respeito à arte, como você traz, Saulo, essas, né, essas colocações do Baudelaire, na relação que ele desenvolve ali com a obra do, do, do pintor, né, que você citou lá no início da palestra, né, e é muito interessante porque a gente entende a partir das duas falas de você, né, da sua fala e da fala do professor Raul, que está aqui também, a gente entende como o Baudelaire realmente, né, a dimensão que ele dá à obra, né, ao objeto estético, à literatura, à pintura, né, a gente entende de que maneira o Baudelaire se projetou tanto, né, se projetou tanto ali na modernidade, na contemporaneidade, né, e ainda hoje continua, né, sendo uma referência no que diz respeito à poesia, né, poesia do século XX, né, agora eu, é uma pergunta minha, né, eu queria que você me falasse um pouco, Saulo, se possível, a gente, é perceptível a influência do Baudelaire no século XX, né, você que estuda poesia contemporânea, como é que você percebe isso no século XXI? Boa, no século XXI, né, que características da poesia do Baudelaire a gente encontraria ainda hoje? O sensorialismo, né, a posição Baudelaire, ele tem um lado confessional e íntimo, mas tem momentos que ele anula o eu dele, ele é só o outro que ele está observando, ou pelo menos a fronteira com esse outro, né, a poesia do século XXI, ela tem muito esse dado de sair do eu e ir para o outro, isso que a gente chamaria de despersonalização, quer dizer, é o contrário de uma poesia pessoal, confessional, ai, minha tristeza, ai, minha dor de cotovelo, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, estou tão sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer, me chama de Baudelaire, que é a nossa história de manhã e citou hoje, também, de noite. Do Antônio Maria, lá, do cronista, né, quer dizer, então, a poesia do século XXI, aquela que eu acompanho, que me interessa, ela faz essa dispersão, ela sai do eu. Isso é uma coisa que o João Cabral de Melo Neto fazia muito, né, o João Carvalho dizia, não estou preocupado em falar de mim, eu estou preocupado em ver as coisas ao meu redor e participar delas com a poesia. Então, a poesia cabralina em parte, nesse sentido, né, é que se volta muito para o efêmero, para o contemporâneo, desculpa, para o contemporâneo, para o atual, para o urbano, para esse aspecto disperso e fragmentário da experiência urbana. Tem um livro, engraçado, o Baudelaire diz que a metade da arte, essa metade transitória, e a alta metade é eterna, tem um livro de um cara que é um cara que leu e discutiu muito Baudelaire nos seus ensaios, Marco Siskar, Marco Siskar, é um professor lá da Unicamp, ele é um professor e é um poeta, ele tem um livro de poesia, uma reunião de poemas dele que se chama justamente Metades da Arte. Qual das duas? É eterna ou é transitória? Tem muito esse lado transitório mesmo, né, então, o transitório, a coisa do flaneur, que não é só literalmente o cara que está perambulando a pé, perambulando é a pé, né, se está perambulando pela cidade, mas o cara que está observando, está sendo testemunho, não está participando muito de muita coisa, está meio isolado ali, né, isso é essa coisa do quadro parisiense, que o Ivan Junqueira, por exemplo, disse que é o dado, o grande dado de modernidade, o Ivan Junqueira é o cara que traduziu as flores do mal, né, poeta também brasileiro, disse que o grande dado de modernidade do Baudelaire está nos quadros parisienses, aquela parte do livro que tem aqueles poemas falando da vida em Paris, e esses quadros, na verdade, eles estão disseminados em todo o livro, nas outras seções também, né, então isso, essa observação da urbanidade, essa fragmentação do eu, essa despersonalização, né, esse esvaziamento de um eu confeccional, essa busca de um eu que é outro, que se torna, eu acho que são elementos, esse aspecto ruma, né, ainda não é coloquial, mas ruma, tá tentando ir pro coloquial, são aspectos do Baudelaire que vão ser observados largamente ao longo do século XX e respingam aqui pelo século XXI em autores como o Marco Siscar, o Carlito Azevedo, que eu estudei na minha tese, né, sei lá, tô pensando nesses dois aqui, se eu lembrar mais de alguma que eu digo, que é Marília Garcia, autores bem pouco conhecidos, né, mas que tem uma obra muito interessante nesse sentido, né, nesses dados de uma modernidade que não foram respondidos e continuam aí como perguntas, né, que o Baudelaire jogou e os caras pegaram pra eles e foram trabalhar também. Você percebe isso na obra do Chacal? Sim, sim, o Chacal tem essa coisa, né, de um do, o Chacal, junto com aquele pessoal da chamada geração marginal, né, essa observação do cotidiano, do efêmero, do super banal, o Baudelaire transforma, junto com o Flaubert, né, o banal em matéria artística superior, né, a matéria artística superior do século XIX deixa de ser a nobreza, a virtude, o coração bonício e passa a ser o banal, a carniça do lado do caminho, né, que é esse banal que nos fala do transitório em nós mesmos, do múltiplo em nós mesmos, do confuso e nós mesmos. E o Chacal teria, assim como a galera próxima a ele, umas pitadas disso, né, mas é de um jeito de escrever, assim, uma escrita, uma dicção é muito diferente, né, seria assim, uma pitadinha, assim, pensando assim rapidamente, acho que eu teria realmente que ler o Chacal de novo e tal, pra te dar uma resposta melhor, mas a princípio seria isso que eu consigo observar. Eu queria mencionar aqui, né, que assim, agradecer, elogiar, né, o professor Raul pela palestra muito rica que ele deu hoje de manhã, eu ia falar isso no começo da minha fala, esqueci, eu fico com medo de falar demais e quero começar logo e tal, mas queria registrar isso também, né, muitas questões interessantes, inclusive, que eu acho que ele fez uma abordagem, antes de chegar ao recorte dele, ele explorou vários aspectos, né, dispares, dispersos da obra do Baudelaire que acho que me ajudaram muito agora à noite, né, então, fica esse registro aí, professor Raul. Tinha mais pano pra manga, né, tinha pano pra manga pra ser mais do que duas palestras, me parece. Tinha, viu? Tinha. É, e aí a gente vê, né, a gente, a gente vê por essas inquietações, né, essas provocações que as falas vão levantando, a gente vê realmente a grandiosidade, né, do Baudelaire, né, em trabalhar questões que não se esgotam, questões que não esbarram na barreira do tempo, né, e que a gente até de maneira muito fácil encontrar, né, essas, essas, essas questões que foram aventadas por ele lá no século XIX, né, no século XX, né, e do meu ponto de vista isso ainda vai, né, ainda vai perdurar, não sei se eternamente, né, mas ainda vai perdurar durante o tempo, né, essa, essa, o peso, né, o peso dessa, dessa, da genialidade mesmo do Baudelaire, né, porque não tem como a gente negar esse título, né, de gênio da poesia, né, o Friedrich vai, né, vai dizer que ele redefine o conceito, ele redefine tudo que é todo o pensamento sobre poesia, né, no século XX, lá na estrutura da lírica moderna. É, faz sentido, né, os grandes poetas do século XX, por exemplo, tem muito a ver com o Baudelaire, assim, uma vez eu estava vendo uma entrevista do João Cabral, naquela, naquela, naquela edição lá do Instituto Moreira Salles, né, que é o Enagir, os escritores, né, cadernos de imperatura do Instituto Moreira Salles, né, aí tem o do João Cabral, tem a entrevista dele, aí ele fala lá no Baudelaire, né, ele está falando de vários, mas ele fala comentários em rápido sobre o Baudelaire, né, ele diz, poxa, como a obra do João Cabral tem a ver com a do Baudelaire, mas isso não é óbvio, porque o João Cabral, o Baudelaire está falando de Paris, não sei o quê, né, confronto entre uma Paris antiga, tradicional, e a Paris agitada, o João Cabral está falando do deserto, da cabra, do Nordeste, da Andaluzia, não sei o quê, mas tem uma certa intensidade da voz do João Cabral que tem muito a ver com o Baudelaire, uma certa inflexibilidade, uma atitude, uma atitude altiva, sabe, um jeito, assim, direto e conciso, meio duro mesmo de dizer as coisas, assim, que o Baudelaire tinha, o João Cabral também tinha. Eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha pensado nessa associação, né, porque, a certo ponto, a gente tem uma, eu tenho uma visão de que o João Cabral é um poeta conservador do ponto de vista formal mesmo, ao mesmo tempo, né, a mudança, ele está sempre mudando, né, livro a livro, ele sempre está na métrica, mas cada livro ele usa uma métrica diferente, né, então, assim, ele não faz grandes gestos díspares de provocação, experimentação modernista, mas ele ali na filigrana, né, no minúsculo, no quase invisível, ele está sempre se movendo, né, ele tem uma inquietação, uma pulsação, né, João Cabral não explode a cada livro, como alguns autores, assim, outros até brasileiros, assim, mas ele vai pulsando, ele faz uma pulsação e nessa pulsação ele cria uns ritmos um pouco diferentes, assim, tem uma inquietação que está ali, né, que não morre, né, leria assim, né. Só mais uma questão aqui, Sal, que o... Bora, quantas tiveram. Alex, o José Alex, que é nosso, nosso aluno lá de Missão Velha, ele, ele faz a relação aqui, né, o efêmero e o eterno lembram muito a ele e o Gregório de Mato. Aquela coisa meio que a roca, né, o efêmero e o eterno, né, lembram muito Gregório de Mato. Ah, sim, sim, é. Tá, então assim, pois é, eu estava pensando, o barroco, por exemplo, era uma coisa que eu ia falar mais, mas eu não entrei muito também, não me esticar a fala. O barroco, aquela dualidade do barroco, né, aquela contradição que tinha sempre que marcar uma contradição, né, ela anuncia, né, essa disparidade múltipla, exagerada da modernidade a partir do século XIX, né, ela ainda não é, mas é isso mesmo. Tem uma coisa do barroco que é pouco mencionada, mas que eu acho que tem muito a ver também com o Baudelaire, com o século XIX, é uma tentativa de registrar o cotidiano, o cotidiano, as minúcias, a ninharia, as coisinhas banais do cotidiano, o barroco faz isso também. Poetas espanhóis fazem o que vedo fazê-los, é uma paisagenzinha destina, as coisinhas assim, coisas assim, parece que ele está só fazendo graça, e a época do barroco ainda é uma época de uma literatura com uma voz nobre, grandiloquente, né, literatura é uma coisa que é para falar só de coisas nobres e elevadas, meio na perspectiva da tragédia mesmo, da tragédia clássica, né, e o barroco deu uma bagunçada nisso, né, tanto é que ele era tão impopular na época, eu acho que é isso mesmo, acho que tem um barroco muito... O Gregório faz isso, né? O Gregório faz isso, o registro cotidiano, né? O... tem um autor Dolfling, Dolfling, eu nunca li nada dele, eu vejo só os comentários que o Vitor Manuel de Aguiar e Silva faz na teoria da literatura sobre esse cara, sobre o barroco, que esse Dolfling vai fazer uma associação entre o barroco e a modernidade. Na verdade, na modernidade, na época moderna de arte, a partir do século XIX, é que você vai ter uma leitura do barroco e nunca houve. O barroco finalmente vai ser entendido de uma forma positiva em toda a sua potencialidade. Antes era só uma besteira, um negócio mal gosto, Quando muito. Tá. Saulo, a Bruna pediu aqui para abrir o microfone para te fazer uma pergunta. Bora, agora, agora. pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Primeiro, parabéns pela explanação. Obrigado, boa noite. Durante a sua fala, tive diversas diversas, mas teve um específico de um ensaio que eu li sobre Bodelec, que se chama A Modernidade de Baudelaire, do Teixeira Coelho, e tem uma parte do ensaio dele que ele faz a seguinte citação. Baudelaire chama de modernidade esse algo resultante da operação de extrair da moda o que ela tem de poético no histórico. Modernidade feita de belezas passageiras e fugazes como se encontram na vida presente, mas que podem, mas que para transformar-se em obra de arte precisa recorrer à identificação daquilo que estabelece com a tradição e a continuidade uma ponte visível. Com essa constatação o autor acaba quebrando essa ideia de originalidade no sentido de algo único, dessa criação suspendida no tempo sem influência, que é a ideia de originalidade que a gente mais utiliza na vida corriqueira e minha pergunta é a seguinte, é possível dizer que Baudelaire é relevante até hoje justamente porque há uma necessidade de retomar a tradição para inventar na modernidade ou contemporaneidade algo consistente ou nossa grande crise de identidade artística e social está justamente no fato de que nossa visão sobre a tradição é limitada, preconceituosa e por vezes ignorante. E do seu ponto de vista a visão de Baudelaire, a visão que Baudelaire tinha do homem e da realidade no final do século XIX se alteraria se ele visse o homem e a realidade de hoje? Bora lá, né? Bruna, né? Inclusive, você gosta de chamar a Cícera de Bruna? Eu gosto de chamar a pessoa como eu não quisesse. Pode ser Bruna mesmo. Beleza, Bruna. É um prazer, né? Eu estava... Vou tentar responder aqui, né? É, assim... Acho que o interessante de uma obra como a do Baudelaire é justamente você pensar, assim, Marinetti, né? Um autor que eu falei aqui na lista dos autores. Marinetti, primeiro, vamos destruir as bibliotecas, vamos incendiar os museus, depois o cara vira fascista lá na frente. Fascista, foi a dona Mussolini. Todo revolucionário, vanguarda, fascista. Quer dizer, se associar ao que a verde mais conservador e antirevolucionário em termos de política na época. Então, eu tenho uma disparidade enorme aí na atitude dele. Então, mas, quer dizer, um cara como o Marinetti, o que você vai pensar? Quando ele propõe essas coisas, ele não falou isso ao pé da letra. Ele não saiu botando fogo em nenhum museu, em nenhuma biblioteca lá. Mas quando eu pegar essa atitude, então, dessa repulsa, a tradição, desse repúdio literal, nenhum moderno teve, nenhum. Nenhum Baudelaire. Mas, desrespeitar, num certo sentido, que eu acho que é um sentido interessante e válido, é preciso desrespeitar as tradições. Em que sentido? Dialogar criticamente com elas. Não para negar, não para julgar, não para preconceituosamente dizer o que presta ou o que não presta. quem é individualmente ou mesmo em coletividade, vai dizer o que presta e o que não presta. Você tem debates para isso, debates que não acabam nunca. E você se associa às pessoas de quem você gosta para debater junto com elas e defender posições. No meu ver, um funcionamento politicamente interessante da cultura, ele está ligado diretamente a isso aí. Então, acho que a obra do Baudelaire, ela é importante, a atualidade dela, sim, a sua pergunta, que é uma proposição também, é um modo de compreendê-la, a importância e a atualidade do Baudelaire hoje estaria numa importância no que ele sugere como gesto importante de sempre reler a tradição criticamente, interagir com a tradição assim como o presente interage com o passado, é isso. Ler o passado e modificar o passado conforme a sua época, os valores da sua época, é agir criticamente em relação à tradição, isso é importantíssimo. o Baudelaire é um dos caras que nos estimulam a fazer isso, eu creio, não sei se respondi a essa parte. A outra que você falou, que era sobre a... o que ele ia achar hoje, se visse, como é que ia ser, isso é uma coisa tão difícil, sabe, que eu... muitos autores que a gente elogia em vários aspectos, eles tinham as limitações dele, o Baudelaire era meio conservador em público, ele oscila, ele teve posições revolucionárias aí por 1848, mas depois ele vai ficando meio aleado, ele não se mete em nada, ele não está nem aí, ele fica na beira e tal, isso pode ser discutido, pode ter uma importância política de discutir isso, até a alienação, ela deve ser refletida, não basta dizer, não, não é para ser alienado, não é para o Otávio, ninguém é totalmente alienado, mas discutir a alienação é uma forma de pensar participações políticas, até a alienação do Baudelaire, o Walter Benjamin faz isso de uma forma maravilhosa no livro dele sobre o Charles Baudelaire, então, mas ele tinha as limitações dele, eu acho que vai ver que hoje ele ia pirar, entendeu, vai ver que hoje ele via uma moça de biquíni, ele que, para quem o erotismo, a visão da mulher amada era tão interessante, mas talvez hoje ele visse uma mulher de biquíni e dizia, isso é uma pouca vergonha, isso é uma merda, é imprevisível dizer, não sei, você fez um comentário no chat que eu achei interessante, que alguém disse assim, que eu acho que é uma observação válida também, que a literatura muitas vezes dá voz ou ajuda a gente a pensar na condição dos oprimidos, aí você disse, mas tem oprimidos aí que nem a literatura durante muito tempo deu voz nenhuma, por exemplo, a população negra, Baudelaire é um autor europeu, focado na Europa, os problemas que ele está falando ali são da Europa, claro que ele ajuda a Europa a pensar fora de si mesmo, fora do seu umbigo, mas ainda assim ele é um cara europeu, mas eu acho que pensar talvez o Baudelaire nos ajude até a ter uma atitude de inquietação e busca de atrás de tudo aquilo que em literatura ou outras produções culturais foi e continua sendo muito marginalizado. A gente está comemorando 200 anos de um autor branco europeu, importantíssimo, mas é um autor branco europeu, que ainda tem muito mais visibilidade do que outros autores. Você pega um autor para mim, Cruz e Sousa, foi até comentado hoje, o Sr. Raul fez uma certa relação comparativa entre a obra dos dois, eu acho Cruz e Sousa pelo papel dele, pelo papel dele de marginal brasileiro, de simbolista brasileiro, quer dizer, ele pega o simbolismo brasileiro e europeu e faz uma coisa dele, eu acho que o Cruz e Sousa é tão importante quanto o autor branco. Não tem a mesma visibilidade, não tem o mesmo pioneirismo, talvez, mas ele tem uma obra importantíssima. Qualidade de obra literária para mim não se resume a pioneirismo. Ah, ele veio antes, ele fez antes, foi o precursor. O precursor é um marco, é um marco para entender uma época, tudo bem, mas a qualidade literária não se faz só com isso. O Cruz e Sousa é um cara que lê uma tradição e lê de uma forma muito rica, muito forte, ele é um poema, ele é considerado, o Roger Bastide, o francês, sociólogo, considerou ele um dos principais escritores do simbolismo mundial, até hoje. Muito melhor do que o Eugênio de Castro, aquele europeu meio rançoso lá, português. Não sei se respondi o que você queria, acho que você ia falar aqui, né? Desembesteira. E aí, pessoal? A gente tem mais alguma coisa aqui para a gente... A Luciana falou, o tempo de Bondeleiro referente às confissões do Agostinho, até botei, alusão ao Agostinho, ao livro 11 lá das confissões, justamente. A Luciana faz o mesmo comentário que eu sobre... sobre a questão do Cabral e do Bondeleiro. Ela disse que não tinha feito essa concessão ainda, como eu também não tinha feito. Pois é, foi uma coisa assim que eu pensei assim, de cara, tem muito a ver. Parece que não tem nada, mas tem. Se você fosse esmiuçar, se você for aprofundar, eu acho que ainda sai mais coisa. Porque ainda tem, assim, uma urbanidade. O João Cabral preferia muito a natureza. O João Cabral é meio puto com o ser humano, natural, né? É extremamente compreensível que uma pessoa seja puta com o ser humano, seja meio chateada com a humanidade em geral. e ele preferia muito a natureza, as pedras, as cabras, aquilo que sai do humano. Ele tem uma coisa muito inumana que me agrada muitíssimo isso. Mas ele tem um olhar da humanidade com uma lucidez que nesse contexto a gente poderia chamar de Boda Leriana, né? Quando ele está falando ali do Recife, alguma coisa assim e tal. Pessoal, só antes de... se alguém quiser fazer alguma pergunta e abrir o microfone, pode ficar à vontade. Não? Então tem aqui o Alex, ele faz... Alex Baoli, ele faz aqui alguns comentários sobre o Marinete, né? E... Ah, eu nem vi. É, ele disse que o Marinete foi absorvido pelo governo Mussolini. Ficou do grupo, né? A Luciana perguntou qual é o livro. Que livro, Luciana? Oi, Saula. O livro que você fez metade da arte, era o que você estava falando? É, metade... Eu vou escrever aqui. Tá, escreve. É isso. Tá, né? Beleza, querido. Prazer te ver aqui, viu? Vou ouvir, né? Eu vou ouvir, de certa forma, ver, não quis. Ter com a mente, com a imaginação, com a fé. Ver também, galera. Oi, querido. Prazer te reencontrar. Eu digo, nem que seja dessa forma, viu? Massa. O que mais, galera? Tamo aí, eu tô aqui. Beleza, deixa eu só dar um aviso aqui. É o seguinte, algumas pessoas aqui no chat estão cobrando o certificado de hoje, né? O evento nem terminou. Deixa o evento terminar primeiro pra gente poder conferir, né? Quem não veio, pra gente poder fazer a liberação dos certificados. Os certificados do Veredas, né? Uma coisa que é importante frisar, nós não enviamos certificados por e-mail. O certificado do Veredas, assim como o certificado do evento de hoje, certo? Eles são disponibilizados pelo próprio sistema da UCA, tá? Lá, quando você se cadastra no sistema, você abre, e aí lá tem uma abazinha chamada Meus Certificados. Vai aparecer a lista de todos os eventos dos quais você participou, e aí lá você vai encontrar os seus certificados. Os certificados do Veredas, pra quem participou, estão todos disponíveis desde o ano passado. Este evento, né, a partir da semana que vem, quando a gente começar a fazer a conferência, das frequências, e aí a gente vai, aos poucos, liberando os certificados, tá certo, gente? Então, os certificados são liberados pelo sistema, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Eu queria só aproveitar que o professor Saulo tá aí, né, se mostrando todo tranquilo, né, todo legalzão pra instigar a conversa, e eu queria só aproveitar a fala de Cícera Bruna, né, que ela denunciou por meio da fala dela, essa questão de a literatura não representar esse grito coletivo, né, esse grito de todos. Haja visto o próprio João Cabral do Melo Neto, que é lindo em termos de estética, mas não dá pra alcançar todo mundo, né, em termos de linguagem. tematicamente, sim, ao cantar o capivari, ao cantar o mangue, mas, esteticamente, nem sempre se chega. Mas eu não quero criticar, não é isso, não. Eu queria lembrar, Saulo, quando você traz o gostei do Roger Bastille, né, é pensando nessa questão, porque o Roger Bastille foi o primeiro a escrever, a deixar registrado aqui no Brasil sobre a poesia negra, certo? A poesia ábrio brasileira. Agora, se a gente pensar nos outros séculos também, e ele faz isso na década de 40, do século passado, se a gente pensar nos outros séculos, me parece o mesmo movimento, Saulo, e eu gostaria, se você quiser se posicionar sobre isso, gostaria de saber a tua posição, né. Me parece assim, de novo, um professor de antropologia que vem da USP, né, aí descobre essa riqueza aqui entre nós, cataloga, né, então me parece ainda o Brasil como espólio, sabe, como canto dos estrangeirismos, mas somente depois o nosso corpo negro perceber e registrar. Claro que isso tem a ver com o próprio movimento de ingressar na academia, né, mas era mais essa provocação, assim, porque a fala da Bruna realmente ficou ressoando em mim, tanto é que eu pensei que era sobre o Baudelaire quando ela falou aquilo e ela estava respondendo a outra pessoa. Não, eu ia chamar a outra pessoa. Eu queria aproveitar para dizer, Bruno, eu perdi o time e acabei dando talvez outra resposta. Mas é isso, a gente estava dialogando. Então é isso, Saulo, se você quiser falar algo sobre isso, porque isso não tira também o mérito do que eu partilho, porque eu queria até aproveitar essa minha mesma fala e desconstruir o seguinte, a gente tem que começar a problematizar a pesquisa e não o pesquisador. Sabe? É isso. Ao mesmo tempo, parece contraditório, mais um pouco de Wattwipa, né? Pois bem, me contraditório. Pois bem. Eu acho, Alex, que essa é uma questão muito interessante. Isso é um problema, né, cara? Que, por exemplo, os dadaístas na Europa, eles se alimentaram muito esteticamente de obras de arte vindas da África, da Oceania, da Ásia, que foram taxadas de obras de arte primitivista. Os cubistas, não, Salve? Os cubistas, principalmente... Cara, eu... Os cubistas também fizeram isso, aquelas máscaras, né, do... É, não é uma correção, não, viu? É só... É, eu tô aqui, eu tô aqui, no contexto, né? Os cubistas, aquelas... as garotas de Avignon, né, do... do... Picasso, não? Aquelas mulheres com aquela máscara africana e tal, mas os dadaístas também, né? Eu vi uma exposição, aí eu vou ser besta agora aqui, né? Eu vi uma exposição em Paris, que era justamente relacionando obras dadaístas a essa arte primitivista. E eu fiquei pensando muito isso, aí exaltando, né? Olha a ponte, né? Entre a tradição e a modernidade, né? A Europa, tentando se abrir pro mundo, não sei o quê. Isso pra eles é muito favorável. Então, do ponto de vista deles, eles vão achar que é isso, uma coisa elogiável, blá, blá, blá. Mas aqui do nosso é que a gente consegue ver que tem muito uma exploração e um aproveitamento que não necessariamente redimensiona isso que a gente faz. Só acha lá um compartimento deles. É aceito aqui, por exemplo, aí é aquele problema que é muito falado, né? A literatura brasileira, por exemplo, na Europa, tem aceitação quando ela tem um traço de exotismo que a distinguiria do europeu, mas ao mesmo tempo iria estereotipar essa obra, tipo o Jorge Amado, né? Best-seller durante muito tempo na Europa. Por quê? Traço exótico, a Bahia exótica, né? Aquela salvador, como se salvador inteira fosse só o Pelourinho, né? Como se a Bahia inteira fosse uma grande zona do cacau, quer dizer, uma coisa meio... Não, eu tô brincando, é claro, o Jorge Amado não faz isso, mas quer dizer, ele pega a nossa obra e acha um compartimento lá e ela vira uma espécie de filão deles também, se não um filão comercial, um filão acadêmico. Isso é um problema. Ao mesmo tempo, eles têm lá um museu, lá na França, no Paris mesmo, que é um museu de arte primitiva. Enorme. Eu fui lá ver. Achei interessantíssimo. Foi o museu que eu mais gostei de ver lá, sabe? Coisas maravilhosas, coisas que eu já tinha visto no Coisinho Outro, coisas que eu nem imaginava, até coisa do Brasil tinha, folclore brasileiro e tal. Mas, claro, que tem um... um puta colonialismo envolvido aí. Já no momento em que ele não menciona o aspecto da apropriação oportuno, para não dizer oportunista, que existe na Europa. sendo que, aliás, muita coisa do que está ali foi roubada, foi tomada à força, os caras foram mortos para pegar os... né? Então, é tipo, resultado de exposto de guerra, de conflito. Muito de museu, afinal, é isso. É exposto de guerra, né? Você mata os caras, fica com as obras-artes dele. Então, tem esse elemento que eles não falam. Que precisa... Acho que, assim, um dia, talvez, eles vão... Cara, é legal, a gente fica mais bem visto se a gente criticar nós mesmos pela nossa apropriação aqui, meio oportunista disso. Eles ainda não aprenderam a fazer, um dia vão fazer. E vai continuar sendo um tipo de apropriação oportunista. Aí, cabe a outras pessoas ir jogando outras vozes. eu não digo nem pra dizer que nem o Marinetti, né? Vamos queimar o museu de arte primitiva lá de Paris. Não é isso. Mas é emitir outros olhares, outras vozes, né? Deixa o museu lá, quem vê, beleza, não sei o que e tal. Mas a gente precisa discutir isso, pôr isso em prática, discussão, levar pra sala, pra aula, pra academia, ter políticas culturais que tragam isso que a gente não tem. A gente não tem a política cultural mínima de formação artística hoje em dia com o governo do imbecil aí que não tem mesmo. estamos fodidos. Saulo, Samara, não é um debate entre mim e Saulo, tá bom? Eu vou encerrar nessa... Não é que fica à vontade, por mim fica à vontade, cara. A conversa está ótima. Saulo, você acabou de me causar um infarto quando você começou a falar do Jorge Amado, né? Porque realmente é um autor que eu admiro bastante e tá bom. Eu gosto, mas aí eu tive um insight quando você fala isso, eu fiquei pensando se esse Jorge Amado que exotiza a Bahia não se deve ao fato de ele ter vivido na Europa, ter percebido esse modus operandi dos europeus, né? Porque tem uma marca na literatura dele, né? Principalmente a partir de Gabriela, que é 1958, que ele dá essa mudança da literatura dele pra ficar mais escritoresca e tal. Mas isso é uma hipótese, não chega nem a ser tese ainda, porque surgiu agora a partir de sua provocação. Só queria deixar o registro. E obrigado pela atenção a todos e todas que estão nos ouvindo. Valeu, Samara, e obrigado. Saulo. Valeu, Alex. Cara, eu vou aproveitar aqui, tá? Pra comentar alguma coisinha. Eu fico pensando, sabe? Eu gosto do Jorge Amado. Eu tive uma época que eu era bem jovem, os vinte e poucos anos, eu tinha um certo preconceito com ele, preconceito que eu peguei com alguns colegas, alguns amigos, né? Tinha um pessoal da esquerda mais tradicional que era muito desconfiado dele. Ah, escritor pra turista, né? Sextra e atipia. Mas eu acho que a obra dele tem uma oscilação, né? Tem uns livros muito ricos, muito interessantes. Até aquele primeiro momento dele engajado e tal, né? Daquela trilogia, o Internante da Liberdade e tal. Aqueles livros. Depois tem aquele momento folclórico, né? Que é interessante, que tem um dado interessante. Mas aí tem uns livros que ele pega uma receita e fala, rapaz, aí parece que de vez em quando ele queria fazer um livro mais interessante, depois ele faz um livro na receita. Eu vi um ensaio que eu não lembro de quem, cara, que contrapõe dois livros deles que foram lançados em sequência, que foram o Terras do Sem Fim e o Tenda dos Milagres. Eu acho que o Tenda dos Milagres foi antes e o Terras do Sem Fim depois. Contrado, né? Obrigado. Então, que o Tenda dos Milagres no ensaio, o Tenda dos Milagres era criticado com um livro que estereotipava grosseiramente a cultura afro-baiana, no seu aspecto religioso e cotidiano geral, enquanto que o Terras do Sem Fim já focado não pelo assunto, mas pelo tratamento dado ao livro mesmo, questão de escrita mesmo. Já o Terras do Sem Fim dava uma conotação sociológica e artística muito rica àquele ambiente do cacau. Agora, por exemplo, um livro que eu acho que ele pega a matriz cultural afro-baiana, vamos dizer assim, e dá uma dimensão interessantíssima, eu gosto muito, é o Jubiabá. Eu gosto muito do Jubiabá. Com todas aquelas coisas, aquele machismozinho do Jorge Amar, aquela coisa e tal, mas eu gosto, eu acho um livro muito rico. O próprio personagem do Jubiabá, que é um sacerdote, muito legal, o Jubiabá, que é um sacerdote, engraçado, o nome do livro é um cara que aparece pouco, mas ao mesmo tempo é uma figura central, é um mentor, é uma figura muito interessante. Eu já gosto muito, então ele faz isso, eu acho, essa oscilação de, tinha hora que ele dava um tratamento legal e tinha hora que a gente queria vender um levinho, pegar um trocado, botava uma putariazinha legal, a medileta, tinha tudo a greche. Beleza. A conversa está muito boa. Foi muito rico, eu quero agradecer imensamente, Saulo, a sua fala, a sua disponibilidade, em estar sempre fazendo essa troca com a gente do Glicom, já é a terceira vez, na segunda vez para o Glicom, a outra vez foi ali na nossa velha amizade, mas assim, eu fico imensamente feliz pela disponibilidade e mais feliz ainda pela contribuição enorme que você deu hoje com a sua fala, com a fala tão ampla, que contribui de forma muito relevante para a discussão que nós queríamos fazer realmente nesse evento. um evento mesmo de celebração, um evento que a gente pensou mesmo para fazer essa celebração do nascimento de um grande gênio, de um grande nome da literatura, assim como eu espero que a gente faça entre novembro e dezembro, Dostoiévski e Sobera. Eu tenho a esperança de que a gente faça esse evento também, que são mais dois bicentenários que a gente tem a comemorar. E aí eu quero agradecer ao professor Raul que ainda se encontra por aqui, aos outros professores, ao Emerson, ao Alex, a Luciano Bessa que se encontra aqui, a todos os participantes também, nossos alunos da URCA, o pessoal do curso de Letras do Pimenta, lá do Campos Salles, os alunos da UES que você tem trazido para o público, também para os nossos eventos, para os alunos de outras universidades, agradeço imensamente. E isso evidencia cada vez mais a importância que o Glicom tem feito a diferença, digamos assim, num momento difícil, no sentido de promover essa discussão sobre literatura, afinal de contas são nove e meia da noite numa sexta-feira e o YouTube com um bando de lives e a gente e a gente é muito importante. É até o Jorge Amado é muito bom conversar de literatura, né, gente? Pois é. Muito massa. E o Alex já está sugerindo aqui também uma... O Jorge Amado, com certeza. O Jorge Amado, né? Sim, 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 né? Vamos pensar, vamos pensar para frente aí que a gente a gente vai realizando esses eventos aos pouquinhos. Ano passado foi o primeiro ano de existência do Glicom e a gente já conseguiu fazer o Veredas, que foi um... de público, assim, muito interessante, né? E agora os 200 anos de Bodeué também, né? Então, a gente vai pensando mais para frente aí o que a gente ainda pode realizar esse ano em termos de palestras, né? Enfim, gente, a noite é só de gratidão, né, Saulo? Gratidão a você, como eu já disse, né? Os outros professores que contribuíram, né? Com sua... A sua discussão também, elevando a discussão, né? As outras professoras que fazem parte do Glicom comigo, a professora Ana Carolina, né? A professora Cássia, que nosso trabalho só tem funcionado porque a equipe, ela funciona muito bem, né? A gente consegue desenvolver um trabalho de forma muito harmoniosa no Glicom. Então, a noite realmente de gratidão a todos os participantes que colocaram os seus posicionamentos, né? Fizeram as suas perguntas, os seus comentários. Eu agradeço, né? Em nome do Glicom demais a todos, tá? Ana e Cássia, se vocês querem fazer alguma... alguma colocação. Só agradecer mesmo novamente, todo mundo, a gente tá com bastante gente ainda na sala, realmente já são nove e meia de uma sexta-feira. Professor, muito obrigada por ter ficado até agora também conversando com a gente. e uma baita disponibilidade, né? Continua falando, ele não tá tendo ele não tá tendo fim, não. Então, assim, agradeço por isso, por ter esse entusiasmo com a gente, com os nossos alunos, enfim, muito obrigada mesmo. Além da palestra, agradeço pelo entusiasmo. É isso. É preciso entusiasmo, né, professora? É preciso mesmo. Sem entusiasmo, nada dá certo. e o Sotagarela. Professora Cássia. All right. Vamos lá. É isso, viu, Saulo? Quando você quiser fazer lá um evento, conte com o Glicon. Ah, eu vou, a gente vai pensar, é uma contrapartida, viu, gente? Vocês já estão, né? Já estão aí, já estão na pauta aí, viu? Eu já vou ver o que é que vocês gostam, o que é que vocês querem falar, não sei o quê. Vai ser um prazer enorme fazer algum evento na FECLI, por exemplo, e levar professoras, pesquisadoras, mulheres. Uma coisa que a gente quer fazer mais mesmo, né? Abrir a fala pra vocês, então, deixe quieto, que já já tem o clima. A gente conversa. Vai ser ótimo. Então, gente, gratidão, né? E boa noite a todos, tá? Lembrando que pra quem ainda está aqui, a partir da semana que vem, a gente começa a liberar os certificados no sistema, ok? Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite, tchau. Até logo, hein? Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite, professores. Boa noite, povo. Povo de Iguatu, Crato, todo mundo. Tchauzinho. E fica em casa, sim, Zé. E fica em casa, Zé. Obrigado.